Senhoras e senhores, autoridades presentes, uma boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor membro da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa, deputado Oscar Gutz. Esta audiência, senhoras e senhores, tem por objetivo debater a situação dos produtores de leite na região. Por conta do aumento das importações, principalmente da Argentina e do Uruguai, o produtor catarinense amarga prejuízos, já que o custo de produção nos países vizinhos acaba sendo menor, fazendo com que os laticínios cheguem ao mercado brasileiro com o valor abaixo dos produzidos aqui. De acordo com a EPAGRI, de janeiro a julho deste ano, as importações aumentaram 181,4% em relação ao mesmo período de 2022, sendo que 98% das importações de lácteos feitas pelo Brasil vieram dos países do Mercosul. Os pecuaristas de gado leiteiro reivindicam uma cota de importação para não prejudicar a produção nacional e ainda apontam que a indústria brasileira está pagando menos pelo litro de leite produzido. Inicialmente, senhoras e senhores, nós convidamos para que acompanhem no telão a um vídeo de segurança. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Atenção. 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 Inicialmente, senhoras e senhores, nós convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssimo senhor membro da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa e proponente desta audiência pública, deputado Oscar Gutz. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa, deputado Volney Weber. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, José Milton Schaeffer. Convidamos também o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Braço do Norte, Reginaldo Demetrio. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Braço do Norte, Adir Engel. Convidamos também o excelentíssimo senhor prefeito do município de Rio Fortuna, Neri Vandresen. O senhor gerente regional da SIDASC de Tubarão, Vanderlei Rufino, neste ato representando o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Valdir Colato. Convidamos ainda o senhor gerente regional da Secretaria de Estado da Fazenda, Henrique Schmitz, neste ato representando o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sievert. Compõe também esta mesa de autoridades o senhor vice-presidente Edemar Dalla de Ustina, neste ato representando o presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina, a FAESC, Zeferino Pedroso. O senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Braço do Norte, Adriano Schirorf. Senhor gerente regional da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRI, Luiz Rodrigo Mota Vicente, neste ato representando o presidente da instituição Dirceu Leite. Convidamos para também compor a mesa de autoridades o senhor coordenador-geral da Aliança Láctea Sul-Brasileira, Ayrton Spies. Convidamos também o senhor produtor de leite do município de São Ludiero, Vanildo Heidemann. As autoridades fiquem à vontade para ocupar seus lugares, por favor. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ainda registra e agradece, nesta tarde, a presença do excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Braço do Norte, Ronaldo Fornasa, o excelentíssimo senhor prefeito do município de São Ludiero, Ibaneis Lembeck, do excelentíssimo senhor prefeito do município de Santa Rosa de Lima, Salésio Viemes, o senhor assessor especial da Secretaria de Estado da Casa Civil, Cláudio Rocha, representando neste ato o secretário Stener Sorato, excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Rural do município de Grão-Pará, José Schmidt Bússolo. Agradecemos e registramos ainda a presença do excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de São Martinho, João Batista Boing, excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Rio Rufino, Luiz Henrique Riquen, o excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Orleans, Luiz Cristóvão Creoseta, do excelentíssimo senhor prefeito do município de São Martinho, Robson Jean Bach, registramos também a presença da senhora vereadora do município de São Martinho, Annelise Viemes, do senhor Eric Antônio Anatriello, neste ato representando o secretário de Agricultura de Jaguaruna, Dirceu Sebastião Rodrigues, a assembleia ainda registra a presença do excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Santa Rosa de Lima, Luiz Schmidt, do secretário da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária, Marcelo Pedroso, também registramos a presença do excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de São Lugero, André Suetti, da excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores do município de São Martinho, Sirlene Michels, senhora vereadora do município de Rio Fortuna, Angélica Blemer Heidemann, do senhor vereador do município de Gravatal, Douglas Lima Honorato, a assembleia ainda registra a presença do vereador do município de Rio Fortuna, Cleiton Mai, do vereador do município de São Martinho, Ivo Schmeller, vereador do município de Orleans, Euclides Pilon, também se faz presente hoje o senhor vereador do município de Grão-Pará, Arthur Alberton Kielkamp, do vereador do município de Braço do Norte, Ronaldo Selhost, do município de Braço do Norte, do senhor vereador do município de Grão-Pará, Ângelo Alberton, também registramos a presença do presidente da Cooperativa de Produtores Familiares do município de Orleans, Darcioni Redino, também o senhor presidente do Sindicato Rural do município de Rio Fortuna, Silvestre Tenfen, do presidente do Sindicato Rural do município de Araranguá, Rogério Pessi, registramos também a presença do senhor presidente do SICOB Crede Vale, do município de Braço do Norte, Ivonir Bus, do senhor presidente da Associação Empresarial do município de Nova Veneza, Jonas Machado, registramos também a presença do presidente da Cooper Sertão, São João do Sul e região, Donizete Elíbio Cardoso, o senhor presidente do Sindicato Rural do município de Nova Veneza, Adilcio Pedro Pazeto, também se faz presente o presidente do Centro Comunitário do Pinheirá, o Braço do Norte, Israel de Souza, o vice-presidente da Regional Sul da Federação das Associações Empresoriais de Santa Catarina, FASISC, senhor Pedro Kuznikov, senhor vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Santa Catarina, Fetaeschi, Luiz Sartor, registramos também a senhora diretora do Laticínio Latelli, no município de São Bonifácio, Simone Esterkoter, do senhor coordenador da Assistência Técnica e Extensão Rural da EPAGRE, João Paulo Dornelis Reck, registramos ainda o senhor coordenador regional da Cooperativa Regional Auri Verde, Cleverson Luiz Stork, do senhor proprietário da empresa Della Vita, Djalma Darela, o senhor conselheiro fiscal da Associação Brasileira de Criadores de Gado, Gérsei do Brasil, José Tenfem, também registramos a presença do auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, senhor Diego Schulte Vieseli, do excelentíssimo senhor extensionista rural da EPAGRE, Darcy Piton Filho, e ainda registramos também a presença do senhor Guilherme Costa de Oliveira e Silva, neste ato representando a presidente da SIDASC, Célis Regina de Matos. Neste momento, portanto, nós convidamos o excelentíssimo senhor deputado Oscar Gutz, proponente desta audiência pública, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É muito importante a presença de cada um de vocês, de cada uma, neste momento difícil, no setor leiteiro. Quero aqui aproveitar para cumprimentar o deputado Volnei Weber, nosso amigo aqui da região, e o deputado Zé Milton, e assim eu estendo os cumprimentos a todos da EPAGRE, palestrante, vereadores, prefeitos, a todos que estão aqui, uma boa tarde, que Deus possa abençoar essa nossa audiência pública. Essa é a quarta audiência pública, duas promovidas pelo Artair Silva, uma em Seara e uma em São Miguel do Oeste, onde o Artair Silva é o presidente da Comissão da Agricultura, e nós somos membros. Então, eu participei as duas lá e fiz uma no Alto Vale, em Presidente Getúlio. E hoje eu optei por fazer aqui, é a quarta, para nós fazermos um relatório, resumindo todas as falas dos nossos queridos sofredores, produtores de leite. Eu já estive em Brasília semana passada, o amigo Volnei estava junto, estava o representante do Artair Silva junto, estava o deputado Rafael Pezento, do Alto Vale, deputado federal, e também estava o representante do Jorge Iguete e do Carolina Detone. Então, nós já estamos lutando. Foi a segunda vez que foi uma Brasília já, nós soubemos que essa tarefa é arda, mas chegou no extremo. Agora chegou no extremo que os governantes têm que fazer alguma coisa. Por isso é que nós vamos falar pouco aqui, bem rápido, em breve. Cada um vai fazer sua fala, depois o Ailton Spies vai apresentar, e cada um vai ter sua fala, mas é breve. O que nós queremos? Ouvir bastante a população, os produtores de leite. Aí pode se inscrever, tem o pessoal aí que vai acolher a assinatura de quem quer falar dos agricultores, que é muito importante vocês relatarem para nós o que vocês querem, o que é melhor para vocês, para nós fecharmos o relatório e lutarmos muito por isso. Nós não podemos mais esperar 50 dias, nem 60, o negócio tem que ser rápido agora. E quando os governantes querem fazer, eles têm autonomia para fazer. Mas isso não depende só do deputado Oscar, nem do Volney Weber, nem do Milton, nem dos 40 deputados estaduais só. Isso depende dos federais, dos governantes, governador do Estado, governo federal. E nós, todo mundo junto, nós temos bastante força para conseguir fazer algo. Só para todo mundo saber, essa reunião aqui é transmitida na TVAW, ela está ao vivo, isso aí vai rodar no Brasil inteiro, Santa Catarina inteiro, porque fica tudo cortado hoje e se guarda. Então, está tudo sendo gravado. Quero aqui também aproveitar, agradecer o pessoal da LESC, que sempre organiza bem as audiências. Então, eu imediatamente só vou me apresentar, que eu sou do Alto Vale, lá de Pouso Redondo, deputado do Alto Vale, fui duas vezes prefeito na cidade de Pouso Redondo e agora deputado pela primeira vez. Temos os colegas aqui que já são professores, eu entrei agora esse ano, então, estou junto com os professores do meu lado aqui. E a gente se dá muito bem na Assembleia com os 40 deputados, e a gente trabalha em conjunto, a gente, quando ganha a eleição, a gente enrola a bandeira e trabalha para o povo. Esse é o lema, que depois de eleito não tem mais o que se discutir, cada um tem a sua sigla, cada um defende a sua bandeira, mas agora, depois de eleito, nós temos que trabalhar para a sociedade que paga o nosso salário e admira também os políticos, como nós admiramos também os nossos queridos colaboradores, agricultores, industriantes, enfim, toda a população. Então, imediatamente, eu já passo a palavra para o nosso querido deputado Volney Weber. Volney. Obrigado. Muito bem, boa tarde a todos aqui presentes. Para mim, sempre é uma grande satisfação poder estar aqui nessa terra, junto com a nossa gente. Isso nos traz bastante alegria. É lógico que, no dia de hoje, um tema bastante delicado, bastante sensível, esse é o motivo hoje da nossa grande reunião. Mas, como falei, sempre é bom a gente estar reunido. Eu quero aqui saudar o Oscar Gutz, deputado, colega na Assembleia Legislativa, membro da Comissão de Agricultura, juntamente com outro colega, deputado José Milton Schaeffer, deputado já colega da Legislatura anterior, onde presidia, na época, a Comissão da Agricultura, onde também eu fazia parte. E parabenizar o deputado Oscar Gutz, por, de antemão já, por saber também do sofrimento em outras regiões, já propôs a audiência pública, e essa proposição vem por um deputado, então ele estartou isso de imediato. Mas, de imediato, também teve o nosso apoio, onde, na nossa comissão, ela foi aprovada por unanimidade, a Casa aprovou isso, e as audiências públicas, elas estão acontecendo. A audiência pública é uma ferramenta importante para fazer com que nós possamos ter um documento, uma ata, onde ali, nesse documento, consta o clamor da sociedade, o clamor dos produtores, das entidades, enfim, dos envolvidos, e também das lideranças, sendo elas do governo, sendo elas lideranças do setor produtivo ou de processamento. Então, sendo desta forma, é um documento que nós vamos ter pós essa audiência pública, onde temos como levar o clamor do setor produtivo ao governo do Estado, ao governo federal, ou também outros responsáveis na área administrativa do nosso Estado, sendo ela, inclusive, a própria fazenda, onde pretendemos, sim, buscar também apoio na questão da fazenda, na questão financeira, inclusive, em renegociação, inclusive, de dívidas, e assim por diante. Mas, enfim, saudar aqui, então, meus dois colegas deputados da Comissão da Agricultura, aqui o presidente do Legislativo de Braço Norte, em nome dele, saudar a todos os vereadores e lideranças dos legislativos da nossa região, da mesma forma, aqui, o prefeito de Grão-Pará, representando aqui todos os, aliás, de Rio Fortuna, Neri Vandrezen, o Neri não veio, mas o Vandrezen é mais fácil, então, enfim, Neri Vandrezen, em nome dele, saudar aqui todos os prefeitos, nosso prefeito São Gérard, que é presente também, muito feliz pela sua presença, prefeito, também aqui o nosso secretário de Agricultura, de Braço Norte, em nome dele, saudar aqui todos os secretários de Agricultura presentes, sendo, assim, presidente do sindicato, tanto aqui o Chirofe, quanto o Della Justina, estão aqui presentes, em nome dele, saudar todos os nossos produtores, agricultores, colonos, podemos dizer assim, porque eles representam essa classe e representam de uma forma muito responsável. Saudar aqui o Spis, que tive a oportunidade, Spis quando o prefeito, você secretário da Agricultura do nosso estado, tem dado uma atenção muito forte, inclusive ao nosso município de São Gérard, naquele momento, município, aquele que eu representava como prefeito, mas você, como secretário, estendeu a mão e fizemos um trabalho intenso na questão do controle da brucellose, da tuberculose, fazendo com que os nossos produtores não sofressem tanto quando vissem o seu plantel todo sendo descartado por doença, e isso dói, não é a indenização que vai resolver, o que precisamos é ter um plantel sadio, garantindo qualidade, garantindo produto bom, garantindo renda na família, e fazendo assim com que a região, o estado, também fique forte. Então, da mesma forma, quero saudar você pelo trabalho responsável que sempre fez à frente e que hoje vem sempre discutindo os assuntos pertinentes, inclusive na área do produto lácteo. E também aqui saudar a EPAG, representada aqui pelo nosso amigo, que agora pediu o nome, o Luiz, desculpa Luiz, mas que está sempre tratando os assuntos da nossa área do campo, sempre com muita responsabilidade, tenho sempre dito, desde a época da Caresc, nós em São José entregamos a nossa propriedade para ser um laboratório da Caresc. E não me arrependo disso, tenho aprendido muito, desenvolvido muito, inclusive a própria mentalidade, fazendo a diversificação das atividades e assim por diante, e saber, produzir melhor, com manejo diferente, com genética diferente, com tecnologias diferentes, e com isso, a rentabilidade da propriedade rural, buscando sempre o melhor que é para as nossas famílias. Então, muito obrigado pela sua presença também, o Vanderlei, na questão da sanidade, que é o nosso gerente regional de Tubarão, que compete essa região aqui, ele fazer as tratativas e os cuidados da sua equipe, fazendo com que tenhamos também um plantel e uma sanidade e um controle muito forte, garantindo o nosso produto no mercado catarinense, no mercado nacional e também no mercado internacional. Isso é muito importante. Então, parabéns pela... E o Osnildo, Vanildo, tem o Osnildo, mas o Osnildo está aqui também, está lá. Então, não troquei muito, mas é Reidman, é Reidman. Então, Vanildo, obrigado pela sua presença, parabéns, você aqui representando os nossos produtores e produtores estes, deixando a sua, a saudação a você e a todos os produtores, que a gente não tem dificuldade de poder estar aqui falando um pouco, porque nós sabemos o que vocês vivenciam, nós vivenciamos isso. Eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho de dizer que por 25 anos, junto com a minha família, a gente labutou nesta atividade. E que eu vou dizer para vocês que hoje estamos com muita dificuldade, mas já foi pior. Mas nós temos que enfrentar essa dificuldade que assola nesse momento, que eu tenho dito. A lei da oferta e da procura, a gente não muda. Essa não tem jeito. Se tem uma lei que nós nunca vamos ver revogar, é a lei da oferta e da procura. Ora, mais produto, menos preço. Ora, menos produto, mais preço. Isso é normal. O leite, no inverno, menos produto, um preço melhor, no verão, ao contrário. Só que nesta vez, nós estamos, Zé Milton, na saída do inverno. E nós já estamos sofrendo há um bocado de tempo e o que nós não podemos aceitar é um mercado desleal, é uma negociação, talvez, desleal, aonde permitir um leite em pó entrar nos nossos países vizinhos a um preço que vem matar o nosso segmento, isso nós não podemos permitir. Então, nós temos que debater, nós temos que nos reunir, nós temos que mostrar para o governo do Estado que tem produtores de Santa Catarina, porque muitas vezes se pensa, mas não enxergamos eles, isso é pouca coisa, não sei, porque muitos sentam atrás de uma mesa, dentro de um escritório, que eu tenho dito, só nasce escritório, só tem escritório, porque tem produtor rural, porque tem a roça, porque tem o grão, senão não teria escritório, mas muitos sentam lá dentro e acham que as coisas acontecem num passo de mágica. E isso não é verdade. Então, nós temos que levar o clamor do nosso produtor para dentro dessa sala, onde lá estão então os que representam através do governo. Então, é uma atividade da área do leite, também não é diferente da suinocultura, não é diferente de outras atividades do campo, que não dá de virar a chave de uma hora para a outra. Ah, vamos parar então de produzir leite, como bem vi no Globo Rural esse domingo de manhã, no nosso Estado, uma família decidiu de mudar de atividade. Não é bem assim. Nós sabemos que tem genética empregada, tem todo o plantel empregado, nós temos uma tecnologia aplicada, tem investimento na infraestrutura, tem investimento em pastoreio, em todo o processo. E não dá para desvirar a chave, se bem dizer, se eu vou mudar de atividade, vou passar para grãos agora. Alguns até têm oportunidade, sim, de plantar grãos na área, mas vamos entender que das 23 mil famílias que temos em Santa Catarina que vive da atividade do leite ou principalmente dela, 90% são pequenos produtores em pequenas propriedades. Mesmo o terreno plano, não dá de mudar da atividade de uma hora para a outra e parar de produzir leite e produzir grão. Então, nós temos que procurar o quê? A solução, fazendo com que essas famílias consigam ter o seu sustento, consigam a permanência, consigam continuar produzindo, tendo a sua renda e garantindo, ainda além de tudo, ou principal, a garantia do sistema alimentar do nosso Estado, do nosso país. Então, isso nos traz, na tarde de hoje, aqui, debater esses assuntos. Como bem falou o deputado Oscar Gus, que preside essa audiência pública nesse momento, ele, fomos à Brasília, onde levamos algumas propostas, discutimos ideias e junto com o Ministério, onde a gente tem pedido lá, crédito emergencial, no mínimo, renegociar as dívidas. A gente sabe que tecnologias foram implantadas na nossa região, tem robôs implantados hoje no sistema, que, quando dá lucro, as pessoas aumentam a produção, melhoram as instalações e botam equipamentos modernos, fazendo com que tenha mais produto, produto de mais qualidade, mas isso custa. E, muitas vezes, não se compra à vista, se compra parcelado e a prestação cabia no bolso e agora não cabe mais. Então, isso gera uma insegurança. Isso faz com que o nosso produtor de leite, o nosso colô, o nosso agricultor não consiga dormir, porque, então, logo terá que entregar, talvez, a sua propriedade e ninguém quer isso. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que brigar para que isso não aconteça. Então, precisamos, no mínimo, renegociar as dívidas nesse momento difícil, buscar carência dos financiamentos, buscar aí, três, quatro, cinco, seis, oito meses de carência, ou em parcelas menores, principalmente, nesse momento, ou o pagamento só do juro nesse momento, para deixar o principal ser diluído um pouco mais para frente, mas para isso tem que entrar o quê? Tem que entrar a mão do governo. Tem que entrar a mão do governo. Tem que ajudar a subsidiar isso. Tem que pegar um pouco dos impostos de outras e outras atividades e fazer com que essa não morra, porque essa já ajudou, muitas vezes, outras atividades também. Então, é nesta forma que a gente vai trabalhar o dia de hoje aqui, levando o clamor dos nossos produtores, das entidades envolvidas, dos segmentos e também ouvindo aqui representantes do governo e nós fazerem, então, esse documento para fazer o encaminhamento final das nossas reivindicações junto ao governo do Estado e ao governo federal. do mais, quero dizer para vocês que sempre estamos juntos, sempre estamos na luta, naquilo que necessário for, talvez não no resultado que merecemos ou que queremos, mas eu sempre tenho dito, podemos não ser vitoriosos em todos, mas não por preguiça, porque isso nós não temos. Então, trabalhar nós vamos bastante e vamos lutar para que vencemos esse momento difícil que estamos ultrapassando aí. Muito obrigado e sempre à disposição. Obrigado, deputado Volney. A gente, para fazer mais rápido, com pressa aqui, nós estamos com pressa porque Santa Catarina tem pressa e vocês, agricultores e produtores de leite, vocês têm mais pressa ainda que o preço reage logo, então, vamos ter que agir. Eu vou fazer meio intercalada aqui, falando de autoridades e falando de produtores, para a coisa render e nós queremos ouvir vocês, para nós não queremos tomar o tempo aqui e vocês não falar. Eu quero ouvir bastante, eu não, nós, queremos ouvir os nossos queridos tiradores de leite, até porque eu fui um tirador de leite, eu ainda moro no sítio e gosto muito dessa lida e estou sentindo na pele o já senti e estou sentindo hoje o que vocês estão sentindo. Então, imediatamente, quero aqui agradecer também o Evonir Bus, presidente da Cicobi, aqui, por ceder o espaço aqui para os nossos queridos colonos, sem cobrar nem um centavo. Então, fico muito feliz pela gratidão, pelo reconhecimento de fazer essa audiência pública aqui. Muito obrigado. Vamos bater uma salva de palmas para ele. só assim, depois de bater as palmas, ele libera mais um financiamento. Ele está louco para emprestar um dinheiro também. Pessoal, aqui tem mais umas vagas, se alguém quiser sentar, eu estou vendo vários bancos aqui na frente que as pessoas possam sentar. Estão ausentes aqui, os bancos e as pessoas em pés lá atrás. Tem várias poltronas aqui. E aproveito e já passo a palavra, então, para o nosso querido deputado José Milton Schaeffer. Vontade aí. Gente, uma boa tarde a todos. Eu quero, primeiro, cumprimentar e parabenizar cada um e cada uma de vocês que saíram lá das suas casas, das suas comunidades, para estarem aqui hoje. Isso demonstra o tamanho e a importância desta crise que nós temos passando na produção de leite no Brasil e especialmente aqui em Santa Catarina e para nós do Sul, Braço do Norte, toda essa região da Bacia do Braço do Norte, toda a história do gado gérse que nasceu aqui, melhor genética do Brasil de gado gérse. Então, não me surpreende a presença de vocês, mas só cada um e cada uma, a presença aqui nos mostra a importância dessa reunião e eu quero ser breve, muito breve, cumprimentando aqui os colegas deputados, todos os prefeitos, eu estou vendo aqui prefeitos de todas as cidades da região, o Neri está aqui em cima, cumprimentar o Reja, presidente da Câmara de Braço do Norte, que está aqui também, um grupo grande de vereadores, São Martinho, São Lido Gero, vários vereadores aqui presentes, Santa Rosa de Lima, prefeito também presente, peço licença aqui por um cumprimento especial ao Vanderlei, que é o nosso gerente da SIDASC, que aqui representa o secretário da Agricultura, em nome do Luiz, que é o gerente da EPAGRE, eu também quero cumprimentar todos os meus colegas e minhas colegas da EPAGRE, eu estou deputado, mas minha profissão é engenheiro agrônomo e sou funcionário da EPAGRE, do tempo que ela era a CARESC. Então, é muito importante para nós, da agricultura, a produção de leite por tudo o que ela significa, na economia, na geração de emprego e também na sustentabilidade das famílias e também no meio ambiente. O Adir, que está aqui representando os secretários principais de agricultura, o Edemar, o Edemar fazia campanha aqui, Oscar, para nós trazer o máximo de pessoas aqui para esta audiência, que é o Edemar Della Justina, que aqui representa a FAESC, também o Ziroc, que representa a FETAESC, juntamente com Luiz Sartor. E eu, a gente veio aqui para ouvir vocês, mas eu preciso dizer que é muito injusto. Eu já estive em reuniões há três, quatro anos atrás com os produtores de arroz de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Problema, arroz do Mercosul que entrava no Brasil e derrubou o nosso preço. Esse ano o arroz não está em crise, esse ano é o leite. Amanhã vai ser outro produto agrícola, porque é muito injusto. O produtor de leite catarinense fez a sua parte na tecnologia, na produção, fez investimentos. Há um ano atrás, o índice CPEA de preço, em julho de 2022, o preço do litro era R$ 3,60, preço médio. Isso é a USP de São Paulo que tem instituto que diz, não é o Zé Milton que inventou isso vindo para cá. Hoje, no final de setembro, o preço é R$ 2,20. O índice CPEA. Não é o produtor que está dizendo, não é o deputado. Nós estamos falando agora de número, nós já entramos na nossa audiência. Quem é que fica em pé? Pergunta se o cara que faz asfalto ali, ele baixou o asfalto dele em 40%, 50%. Ou o produtor de roupa, ou disso. Ninguém fica em pé. O pior que eu vejo, gente, mais injusto, é que isto, o produtor não tem culpa. Ele continuou fazendo o que ele sabe fazer. Acordar cedo, tirar o leite, cuidar dos animais, entregar a produção, preparar a terra para produzir comida para os animais, para continuar fazendo aquilo que ele sabe fazer. E o que que acontece? Um acordo comercial internacional que o Brasil fez há anos, a cada período tem sacrificado um segmento do país. Agora é o leite. De maneira injusta, estão botando leite aqui no Brasil, só perde para as enchentes. No resto, depois das enchentes, é a quantidade de leite que tem entrado dos países do Mercosul aqui, prejudicando, quebrando o nosso produtor. Todo o esforço que foi feito em pesquisa, em tecnologia, o produtor investindo, e nós estamos sendo penalizados por algo que não é culpa do produtor. Nós precisamos continuar produzindo. Então, o primeiro passo que eu entendo de encaminhamento que tem que ser dado, nós precisamos, com todas as organizações, estão aqui, as nossas cooperativas, eu cumprimento Ivone, todos os cooperativistas que estão aqui juntos, sindicatos, órgãos governamentais, chegou a hora dos governos, nós só temos duas saídas. Ou o governo, ele reduz os impostos e subsidia a produção para dar as mesmas condições para o produtor de leite aqui de Braço do Norte, ali do armazém, que o produtor tem no Uruguai, na Argentina, porque lá o trator é mais barato, o óleo diesel é mais barato, o ICMS não existe, é mais barato. Ou nós temos as mesmas condições que daí nós não temos medo de competir. E impede também de entrar leite produzido em países fora do Mercosul. Aí, gente, aí é na competência, no trabalho, e nisso vocês já provaram que são bons. Então, uma das coisas que tem que ser brigado aqui é para rever esse acordo do Mercosul que só penaliza os agricultores. A indústria brasileira não é penalizada em nenhum segmento. Hoje, são o produtor de leite, ontem foi o de arroz, amanhã será o de milho e aí vai. Porque não tem como competir. A carga tributária deles lá é 40% menor do que a nossa. Então, tem que ser na força política. E a Comissão de Agricultura, a Assembleia, está aqui para somar esforço com vocês, ouvir de vocês outras sugestões. Eu acho que o governo do Estado, ele pode emprestar a força política dele e ele pode fazer semelhante ao que a gente fez há um tempo atrás na suinocultura, arrumar recursos a juros zero ou subsidiados para que o agricultor possa passar esse momento. porque gado de leite não é um... não dá para desligar uma vaca. Ela tem que comer, ela tem que produzir, senão ela adoece, ela morre, o prejuízo é muito maior. Então, tem que ter um apoio também. Eu queria sugerir aqui como encaminhamento já que o governo do Estado criasse um programa de subsidiar os empréstimos, os financiamentos bancários para custeio daqueles que precisar. O bom era que ninguém precisasse, mas se precisar, é o mínimo que o Estado de Santa Catarina pode fazer, o que está de alcance, não é o governador que tem o poder de mudar esse acordo do Mercosul, mas criar condições, talvez zerar a questão de impostos enquanto durar essa crise para a cadeia produtiva do leite, para beneficiar, acho que esse é um outro encaminhamento que a gente tem que dar e daqui a gente tem que formar, depois de reunir todas essas audiências, um grande grupo para botar pressão no governo federal, certo? Para poder ajudar vocês a mudar esse acordo, porque eu volto a repetir, periodicamente nós vamos ter um produto agrícola sendo penalizado por esse acordo que foi mal feito no passado, e o que é mal feito tem que ser corrigido, e compete ao governo federal fazer isso, e a presença de vocês hoje aqui mostra a importância disso. Então, não quero me alongar, mas eu queria deixar essas palavras e dizer que nós todos estamos caminhando juntos para encontrar uma solução, da Assembleia Legislativa até Brasília, no acordo do Mercosul, aonde tiver que ser feito, a gente vai estar junto do lado de vocês. Obrigado, deputado Zé Milton, pelas palavras. Já vamos aproveitar aqui, a coisa tem que render. A Mayara Kemper pode subir e usar a tribuna. e, pessoal, o dia é de vocês. Quem quiser se inscrever, levanta o braço, a assessoria vai lá pegar o nome. Não tenham vergonha. Para nós conseguirmos essa batalha, temos que ser forte, firme e lutar. Não é sofrer e vender o leite nesse preço que está sendo vendido. Então, precisamos de todos vocês. A levante a mão para quem quer usar a tribuna. E volto a repetir que tem vários assentos ainda que estão sem ocupar aqui que podem ser usados. As pessoas lá atrás querem vir aqui, estou vendo vários assentos aqui. Então, com a palavra, a Mayara Kemper, então. Boa tarde a todos. Eu me chamo Mayara Kemper Heidmann-Boying. Eu trabalho na lida do leite há 13 anos. Faz 13 anos que eu me casei e me dediquei a essa lida. 13 anos de luta, batalhando muito, melhorando genética, melhorando, investindo muito para estar onde estamos hoje. Só que o meu trabalho veio depois que eu casei com ele. Mas ele começou dos pais deles. Os pais deles há 50 anos. Começaram há 50 anos atrás. começaram com uma vaquinha de leite e uma juntinha de boi para poder fazer a lavoura. Hoje temos 90 vacas na lactação. E com medo desse mercado estável. Que não sabemos como que vai ser o futuro. Eu tenho dois filhos que eu gostaria que eles fossem e seguissem esse caminho. Mas se continuar assim, eu não quero que eles vão lá e vão se sacrificar e ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando para não ter nada na vida e viver só trabalhando. Eles veem a gente sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. E eles não veem a gente muitas vezes podendo ter um tempo para sentar em família, poder fazer um passeio, porque o nosso trabalho é difícil. A gente precisa estar lá, a gente tem que estar sempre lá. Não pode ser, hoje eu não vou tirar leite. Não é assim. Então, eu peço para que todos aqui do governo olhem por nós, ajudem a gente, porque é uma coisa que a gente faz não por dinheiro, a gente faz por amor, mas só que chega a um certo ponto que quando fica inviável, a gente começa a pensar será que vale a pena tanto esforço? É isso que eu tenho para falar. Muito obrigada. Obrigado, Mayara. Agora vamos pedir para o presidente da Câmara, o Reginaldo Demetrio, de Braço do Norte, para usar a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o deputado Zé Milton, o deputado Fever, o senhor Adhemar e a todos vocês. Quero dizer a vocês, produtores de leite, que a gente fica bem preocupado mesmo. Assim que alguns produtores me procuraram, estive a Florianópolis, tentando buscar um pouco mais de conhecimento, estive no gabinete do deputado Zé Milton, estivemos conversando sobre o assunto, porque a gente que mora, eu sempre digo que a gente mora em uma cidade ainda colônia, trabalha com agricultura, veve da agricultura, e eu me preocupei muito com cada cidadão que trabalha no campo. Contei para o Zé Milton em conversas que o agricultor se levanta de manhã cedo, não tem sábado, não tem domingo, não tem chuva, não tem um lazer que tem que primeiro cuidar do leite, cuidar do gado, cuidar do suíno, para depois poder ter um lazerzinho pequeno, Zé Milton, deputado, pequeno lazerzinho. É triste, é triste ver a situação que o nosso país está se encontrando, bem como frisou o senhor. Dessa vez o gado, foi o suíno, daqui a pouco pode ser outros derivados que vão prejudicar a classe de vocês, uma classe que tanto sofre e tanto batalha o dia a dia para poder botar o produto nosso na mesa. Só fico triste mesmo é que o governo tem que olhar um pouco mais. Para isso, a gente foi buscar o senhor, Zé Milton, junto aos deputados, pedindo mesmo, implorando que vocês tenham mais força do que a gente como vereador. Mas unir força, unir força a essa causa, uma causa que é preciso, que o país está precisando e o produtor está chorando, chorando que daqui a pouco pode não ter mais o segmento deles. Não deixe a nossa capital do Geste cair. peço a Deus que ilumine a vocês todos com bastante maestria, bastante sabedoria e busque, busque incansavelmente para poder tentar solucionar o problema desse pessoal que tanto trabalha. Obrigado a todos. Obrigado, vereador, pelas palavras. Aproveitando, chamamos Jonas Machado, é da Fundação Presidente da Associação Empresarial de Nova Veneza. Com a palavra na tribuna. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputados, senhores da mesa, nosso povo aqui, maior parte, produtor de leite. Deputados, na verdade, a crise que nós vivemos no setor leiteiro, ele vem se arrastando há muito tempo. eu estou aqui representando a indústria de peças e partes, de equipamento de ordem, tanques resfriadores, enfim, a indústria nacional de máquinas e equipamentos voltados para esse setor. Não é só o produtor que vem sofrendo, a indústria vem sofrendo também, nós estamos falando da quarta geradora, da quarta economia do país, a quarta maior geradora de emprego e renda desse país é esse setor, o setor do leite. e está sendo morto, abandonado. Está sendo abandonado por um país que não aplica a lei antitruste. No começo da pandemia teve um aumento de custos na faixa de 30% relativo à lei de mercado. A demanda era menor que a procura e aumentou o preço de tudo. A China, Turquia, Índia, já baixaram seus preços, nós não. Por quê? Porque aqui nós temos a Petrobras, a Gerdau, o Grupo Votorantim, Vale do Rio Doce, são todos monopólios que mandam no mercado e botam o preço que querem seus produtos. Quando nós falamos do leite, o produtor não põe o preço do leite. O leite, ele é pago na faixa de 30 dias depois que entregou e é o preço que a indústria quiser pagar. A indústria vem aqui, pega o leite, leva para lá, vende ao preço que quer, bota o lucro deles em cima e entrega para o produtor só aquilo que quer entregar. E, enquanto isso, essas práticas estiverem acontecendo no Brasil, não vai ter equilíbrio. São vários os remédios a se aplicarem nessa doença. São vários. E eles são regionalizados. O Brasil é um país continental. Existem diferenças do produtor do sul do país e do produtor do nordeste do norte. Então, não dá para aplicar uma única política. São várias e diferenciadas. hoje, aqui, na nossa região, se fala em rescalonamento de dívidas, se fala em abertura de crédito para a indústria, que Santa Catarina hoje tem uma indústria de equipamentos muito forte. Seria mais ou menos nesse sentido, senhores, que nós deveríamos estar trabalhando. Hoje, eu sei que teve, no MDA, teve uma reunião, uma live, que se anunciaram seis medidas aí que já vão contemplar bastante da nossa necessidade. mas a gente precisa ver localmente. Prefeituras, governo do Estado, os nossos serviços aqui, o pessoal de treinamento do pessoal do campo, nós temos que melhorar a parte de tecnificação, treinamento, não é robotizar, não caiam na armadilha do robô. Um robô ordenha, em média, 60 vacas dia e precisa produzir, no mínimo, 2.500 litros de leite dia para pagar a prestação do robô. Fora o sustento da vaca e tudo mais. Então, não caiam nessa armadilha. Nós temos, sim, condição no Brasil de tecnificar, de qualificar essa produção e a gente competir em igualdade com os grandes produtores. O laticínio, senhores, os laticínios não querem mais pegar leite de pequenos. Os laticínios, é muito caro pegar esse leite. Entrar nas linhas com um caminhão-tanque para pegar 500 litros, 1.000 litros, isso é muito caro. Eles estão entrando hoje com o bitrem, o vagão, um dos vagões fica na estrada e o outro entra. Passar o dia inteiro pegando leite, na maior parte das vezes chega lá já com leite talhado, leite ruim, quando chega na usina. Então, nós temos que pensar entre postos, postos de coleta localizados, para poder dar condição do pequeno e do médio continuar trabalhando. Agradeço a palavra. Obrigado. Obrigado, Jonas. Pessoal, tem uns assentos que possam ser usados aqui na frente, ainda e novamente vou reforçar. Eu acho que meus amigos colonos estão com vergonha. Levante a mão que a assessoria vai se inscrever. Já apareceu lá, está dando coragem. O dia é de vocês, aproveite. Lá, mais um, ó, assessoria. Fica ligado que agora começou a aparecer, agora deu coragem. Mas já tem anúncios bons, eu já recebi aqui no celular agora e há pouco, que já veiam as notícias boas do governo federal. Mas vamos para a frente primeiro. Vamos convidar agora o nosso excelentíssimo senhor, secretário da Agricultura do Braço do Norte, Edir Adir Engel. Edir, com a palavra nosso muito boa tarde a todos e a todas. Gente, bem rapidamente, eu gostaria de parabenizar e cumprimentar o nosso deputado Oscar Gutz, o nosso deputado Zé Milton, o nosso deputado Volney, e cumprimentando eles eu cumprimento os demais da mesa. Mas não é nós aqui que temos que falar, quem tem que falar são vocês. Comentava agora com o deputado Zé Milton. Gente, não precisa ter o dom da palavra, basta vir aqui e falar aquilo que está sentindo. É para isso que nós estamos aqui hoje. É para isso que o sindicato, o Adriano, o Edemar, e nós convidamos tanto, a nossa imprensa local convidou tanto. É para que a gente tivesse uma audiência pública, mas que escutasse, não nós, escutasse vocês. Então, quero aqui deixar o cumprimento também do nosso prefeito Beto, que teve uma audiência em Florianópolis, não pode estar presente, mas eu já vi que o nosso vice-prefeito Ronaldo já levantou a mão e vai falar, mas o deputado Oscar Gutz falou uma coisa muito certa. Depois da eleição, nós temos que enrolar as bandeiras partidárias e trabalhar todos no mesmo objetivo. Que hoje, infelizmente, o pessoal me cobrou muito na semana passada e eu tenho dito isso, essa crise do leite não é igual à da suinocultura. Suinocultura, infelizmente, hoje nós temos uma superprodução e não é só aqui, basta olhar as notícias que vocês vão ver investimentos lá no Paraná, investimentos no Rio Grande, investimentos no Oeste Santa Catarina. Infelizmente, quando uma granja fecha hoje, daqui a 15 dias no máximo, ela está cheia de suínos de novo. E o leite não, o leite é uma atitude governamental. Infelizmente, nós estamos vendo o leite subiu 268% a importação em relação ao ano passado. Então, é uma questão política, é uma questão que o nosso governo de Estado, nosso governo federal, principalmente, precisa botar as mangas, arregaçar as mangas e trabalhar. Não é tão simples, não, mas nós temos condições e mecanismos muito mais fáceis de controlar e ajudar o nosso produtor de leite do que a suinocultura. Então, gente, encarecidamente, não é nós que temos que falar, é vocês. Levantem a mão e falem. Digam aquilo que vocês estão sentindo. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Edir. Quero aqui aproveitar também agradecer à imprensa que hoje as rádios atenderam nós muito bem, em nome da Sueli, agradecer toda a imprensa que está participando junto. Muito obrigado. Aproveitando, agora, passamos a palavra para o prefeito Neiri, de Rio Fortuna, com a palavra, Neiri. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui o deputado Oscar, o Hamilton, o Valnei, enfim, a todos os membros aqui da mesa, os prefeitos aqui, eu quero fazer uma palavrinha, talvez, que sirva para nós, prefeitos, mas eu gostaria aqui de lembrar um pouquinho uma história, e eu não vejo o nosso município que tem 5 mil habitantes, isso não é diferente dos municípios aqui da região, Brasso Norte, Apolo, nós vivermos sem a produção do leite, nós temos lá 5 laxíne do nosso município e o nosso município busca leite, eu duvido de todas as pessoas produtores aqui de toda a região, e como tem também laxíne de empresas e outros municípios. A Ipagre investiu altíssimo, todas as lideranças investiram altíssimo dos nossos agricultores e se dizia de que o grande desafio era produzir mil litros de leite dia, um milhão na região. E os nossos produtores, qual a resposta que eles deram? Produziram, investiram, e na agricultura de cada um, cada um fez altos investimentos, foi dito aqui há pouco por uma produtora que nos representou aqui. Os nossos municípios, já, a luz vermelha já está acendendo quanto à questão da arrecadação. Imaginem só com essa situação que está avizando as nossas portas. Com essa fala, eu gostaria aqui, e eu tenho certeza que os demais colegas, os prefeitos aqui estão aqui presentes também, de nos colocar à disposição, os deputados. Essas audiências, a importância dessa audiência, de pegar e escutar, e nós não queremos só bater palmas juntamente com os demais prefeitos, vamos lá, vamos a Florianópolis, vamos a Brasília, e vamos buscar alguma alternativa. Eu tenho certeza que eu posso contar com vocês também, estaremos juntos. Vocês não estão sozinhos, porque nós também, prefeituras, poderíamos também sair nesse jogo. E não podemos deixar que todo esse investimento que foi feito, eu não quero ser injusto, com demais entidades, cooperativas, sindicatos, etc., para não me alugar, aquilo que já foi dito aqui, nós não podemos deixar que esses investimentos, esse saber que nós temos aqui, e quando se vai para uma feira, esse carinho, essa dedicação, esse amor que vocês têm para essa produção, a gente não pode deixar que isso caia. Conte conosco. Parabéns pela audiência, porque saremos junto com vocês. Obrigado. Obrigado, prefeito Neri. Quero agora aproveitar rapidamente, que ele vai ter que sair depois, o Ronaldo, o vice-prefeito de Braço do Norte. Consegue subir da tribuna? Então, deu boa, então. Já consegue jogar bola, então. Pessoal, vão levantando a mão aí, tem mais uns assentos aqui, tem mais um assento vazio aqui, quem quiser sentar aí. E quem quiser falar, levanta-se a mão, tá? Boa tarde, deputado Oscar. Cumprimento também o deputado Zé Milton, deputado Volney. Cumprimento também o nosso prefeito Neri e as demais autoridades que compõem essa mesa. Cumprimentar de forma especial a cada um de vocês que aqui estão e dizer que, para nós, é muito importante este momento, momento de discussão, momento onde nós podemos aqui também ser ouvidos, e podemos colocar o tamanho e a riqueza da cadeia produtiva do Vale do Braço do Norte. No passado, nós iniciamos com a suinocultura e, através da suinocultura, muito visionária, também se trouxe para agregar as propriedades rurais daqui da nossa região, o gado de leite. O gado de leite, que era uma atividade secundária, gado de leite, que era para ter o leite para fazer o queijo, a nata, a coalhada e tudo mais. E hoje, o leite é, na maioria das nossas propriedades, atividade principal. É aquela que o cheque, no final do mês, realmente que banca e que realmente sustenta os nossos produtores e as suas famílias. produtores estes que não têm sábado, domingo e nem feriado, porque nós sabemos do compromisso que é. Para ir para o final de semana na praia, tem que ter alguém que fique para tocar toda a sua propriedade. Dizer que tive o conhecimento e diziam que talvez venha aí também mais 20 centavos a menos aí. Então, assim, se já está ruim, se já está ruim nesse momento, com o que já vem, prefeito Iba, de São Lugero, com esse valor que nós temos, imagino ainda diminuindo. Mas é uma questão de dizer assim, a Assembleia Legislativa, através do governo de Santa Catarina e do governo nacional, tem que fazer políticas públicas de subsídio para fomentar a propriedade, o produtor e a permanência das suas famílias nas nossas propriedades. dizer que quando se faz essa política burra de importar, quando nós temos o melhor e leite de toda a região e aqui em Braço Norte nós temos, por que nós vamos buscar um produto que nós nem conhecemos se nós temos o melhor produto na nossa região? Por que nós não temos essa valorização? É hora, sim, de nós brigarmos, nós nos defendermos e fazermos com que realmente tudo isso aconteça de uma forma presente nas propriedades, para que essas famílias que realmente todos os dias trabalham, acordam cedo, realmente tenham a sua valorização. E uma das coisas é deixar aqui para os laticínios e para as águas indústrias. Podemos até estar quebrando, como a suínio cultura, a grande maioria quebrou. Podemos os produtores de leite quebrar, mas a vez também das águas indústrias vai chegar, porque também quebrarão, porque se não tiver a matéria-prima, se não tiver o fornecedor, nós vamos quebrar o Brasil inteiro. Nós temos que ter essa política de valorização. E essa é a nossa luta. E eu estou junto com o interior de Braço Norte, a maior cadeia produtiva, a capital nacional do Gado Gérsio, que nos orgulha. E vocês me representam todos os dias com o grande trabalho que vocês exercem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelas palavras, vice-prefeito. Muito bem colocada quando ele falou que não tem um feriado, não tem um domingo, não tem um sábado. Tem mais uma coisa, não é, vice-prefeito? E nem 13º e férias, os coitados não têm, não é? Tem mais isso ainda, não é? Ao menos devia ter o 13º, final do ano, não é? Mas não tem, não é? É, é isso aí. Aproveitando, já está começando a ficar bonito. Vamos chamar a Roseli Pereira aqui agora para dar o seu pronunciamento. E esse microfone está bem aberto, pode falar à vontade e com força. Pessoal, quem quiser falar, levanta a mão que a assessoria vai lá e pega o nome e vamos se pronunciar. O dia de vocês, acho que é muito importante para nós botar na ata a fala de cada pessoa aqui, de cada tirador de leite, de cada sofredor. A palavra é a Roseli. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu sei que os produtores de leite aqui presentes, eu acho que não representam 1% da população que a gente tem aqui no Sul. me chamo Roseli Alexandre Machado Pereira, sou do município de Sombrio, município do nosso deputado Zé Milton, e faço parte da Cooperativa Regional dos Agricultores Familiares de São João do Sul, Coper Sertão. A nossa cooperativa nasceu há 10 anos atrás de tanto nós sofrermos nas mãos das fumageiras. no gado de leite, a gente, na época, viu como uma válvula de escape. Por isso, iniciamos com apenas 10 sócios. Hoje, temos mais de 70 sócios na produção leiteira. Mas, infelizmente, já passamos até por várias crises, com laticínios, com a pandemia, com greves de caminhão, de caminhoneiro, aquela vez, tudo isso a gente passou. Mas, a gente via uma luz no fim do túnel. Só que, desta vez, a luz está muito pequenininha. Nós somos produtores pequenos lá. Temos 3, 4 produtores que produzem mais de 1.000 litros por dia. A maioria produz 150, 200, 300 litros por dia. E, todo dia, é lutado muito. A minha propriedade, por exemplo, não pode se dizer que é menos que um grão de areia, porque eu trabalho sozinha na propriedade. Tem apenas 27 animais. 15 em lactação. Luto sozinha. Mas, não consigo convencer meus filhos a ficar comigo, porque eles não estão vendo futuro nisso. Tem 3 filhos adultos já. A mais nova tem 15 anos. Mas, ela disse, até poderia, mãe, ficar com a mãe aqui. Mas, será que vale a pena tanto o sacrifício? Então, vocês sabem qual é a minha maior preocupação? Hoje, nós estamos dando o nosso leite quase de graça. Sim. Mas, amigos deputados, vocês sabem qual é a minha preocupação? É que, talvez, lá na frente, os meus netos ou bisnetos vão ter que tomar, se fosse no valor de hoje, tomar um leite a 15 reais o litro ou comer um queijo a 500 conto o quilo, porque não vai ter produção no nosso país ou na nossa região. Porque para trazer lá de cima para cá vai ser muito caro. Então, eu peço encarecidamente, lutem por nós, porque vocês são a nossa voz diante do governo. Esta é o que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Obrigada pelas belas palavras. chamamos agora Angélica Bremer, Bremer, Hildemann. É isso? Vereadora de Rio Fortuna, uma produtora de leite. É isso que é bom. Essa aí? Bremer. Está tudo certo. Nós somos alemães, tudo meio atrapalhado. Isso vale tudo aqui. Deve ter entendido o que veio. Isso aí é assim mesmo. Não se estressamos. Entendi pelo nome. Hildemann. E acho que tem parente lá na nossa terra, até, esse nome aí. Pessoal, vão se inscrevendo. Volto a dizer. A tarde é de vocês. Se pronunciam. Vai tudo e ata. Nós precisamos da fala de vocês. Isso é muito importante. Não preciso ter vergonha. Eu sou colono. Aprendi a falar no meio do povo, meio atrapalhado, meio errado. Vale tudo para nós. O negócio é nós não sofrer tanto e ganhar dinheiro. E se nós ganharmos dinheiro, com certeza o Estado e a União ganham dinheiro também, porque nós pagamos bastante imposto. Então, é nosso dia. Vamos aproveitar. A palavra, vereadora. Então, boa tarde a todos os produtores, a todas as pessoas que estão aqui. Boa tarde à mesa, aqui presente, aos senhores deputados e a todos os nossos representantes. Como bem já foi dito, eu hoje estou na situação de vereadora no município de Rio Fortuna, porém, quando perguntam com o que você trabalha, eu sempre respondo que eu sou agricultora, porque eu me criei na plantação de fumo, intercalado com a produção de leite. Depois, com o tempo, a família foi diminuindo o fumo, acabou parando o fumo e continuou com a produção de leite. Hoje, minha família, meu pai, meu irmão trabalham ainda na produção de leite. E, na minha propriedade, eu, junto com meu marido, meus dois filhos, também trabalhamos com a produção de leite. é uma produção que, no nosso município, ela é muito grande, muitos produtores, muitas propriedades que trabalham com leite e pequenas propriedades. Temos, sim, propriedades maiores que produzem em grande quantidade, mas a grande maioria das propriedades são propriedades pequenas, como aqui falou a senhora que falou antes de mim, de 15 animais em lactação, 20, 25, 30. Tanto os grandes quanto os pequenos produtores estão sofrendo. Hoje já está ruim, mas o nosso medo é que piore. Então, nós precisamos lutar, nós precisamos buscar alternativa enquanto ainda é possível, enquanto ainda se tem uma chance, enquanto que os produtores não abandonaram os seus animais, porque depois que uma vez vende os animais, acaba para a propriedade para voltar a trabalhar novamente, para reiniciar. é muito mais difícil. E, claro, que a gente pensa, eu penso em nós como produtores, mas eu penso também que leite é um alimento. Nós, lá na nossa propriedade, caso venha, a gente ter que parar com a produção de leite, realmente, nós temos lá o nosso terreno onde a gente vai conseguir, talvez, produzir para a gente se sustentar, para nós nos sustentar. Então, nós, agricultores, eu sempre digo que de fome a gente não morre. A gente pode não ter para passear, a gente pode não ter por uma roupa nova para estar na moda, mas de fome a gente não morre porque a gente tem onde plantar. Mas e as pessoas que não têm onde plantar, que não têm de onde tirar o seu sustento? Quem vive em um apartamento, quem vive nas grandes cidades, onde, às vezes, não se tem um punhado de terra e realmente tem a necessidade de adquirir o alimento? E aí? De onde vai vir o alimento? De onde vai vir o leite depois que os produtores abandonarem as suas propriedades? Além de que a produção de leite movimenta todo o comércio, uma grande parcela do comércio nos nossos municípios. Se parar a produção, vai parar o laticínio, o funcionário vai para casa, ele não vai comprar no mercado, o mercado vai demitir o funcionário, é toda uma cadeia que acaba sendo prejudicada. Então, quando a gente discute aqui e a gente pede pelos produtores de leite, não é só por nós, produtores de leite, mas é por toda uma cadeia que é baseada nessa produção que sai lá de cada propriedade. Já foi falado aqui da qualidade do nosso leite aqui na região, aqui no sul, no nosso país, onde as exigências são muito grandes, onde nós temos que realmente manter um nível de qualidade no leite para poder comercializar e esse leite chegar às prateleiras dos supermercados, chegar em forma de outros derivados. E aí, a preocupação, quando esse leite vem de fora, qual é a qualidade desse leite? A produção lá, o custo de produção é menor. Ele consegue chegar aqui num custo de produção menor do que o nosso, porque nós temos, nós pagamos muitos impostos, nós pagamos muitas taxas, então, isso acaba encarecendo a produção, porque, se nós podermos produzir de igual para igual com esse leite que está vindo de fora, na qualidade, a gente vai ganhar longe, tenho certeza. Então, isso que a gente precisa batalhar, realmente, ou em forma de subsídio, ou em forma de, não sei se seria a palavra, barrar, diminuir um pouco essa importação, para que aqui a gente consiga manter o nosso preço de uma forma que seja sustentável para a gente produzir. Foi citado aqui dos ladecínios das agroindústrias que buscam esse leite fora. Hoje, se vê, às vezes, numa alternativa de ganhar dinheiro, buscar esse leite mais barato, mas pode chegar uma hora que não se tem mais esse leite barato, ou esse leite barato acaba ficando caro, e aí, o leite que era produzido aqui perto, talvez ele não vai mais existir, não vai mais ter a quantidade suficiente. Mas, claro que a gente entende que todos nós buscamos comprar os nossos produtos num preço, a gente faz pesquisa e a gente compra onde muitas vezes é mais barato, sabendo da qualidade. Então, dessa forma, também eu entendo o lado do dono do laticínio, que, se eu lá tenho o produto mais barato, estou conseguindo vender, mas a gente precisa pensar, e ele precisa ter ciência, que daqui a um tempo, talvez aqui não tenha mais essa produção, e ele precisa buscar tudo isso de fora. Então, acho que era isso que eu tinha para trazer aqui, e pedir em nome de nós produtores também que realmente se busque essas alternativas, para que a gente possa produzir o nosso leite aqui de igual para igual com esse leite que está vindo de fora, porque nós vamos ganhar daí na qualidade, e que se tenha um controle na importação também do leite que está vindo de fora. Muito obrigado, uma boa audiência a todos. Obrigada. Obrigado, vereadora. Como eu falei, vamos fazer meio intercalado para as autoridades também e os produtores. Então, agora vamos fazer uma apresentação com o coordenador geral da Aliança do Lacto do Sul do Brasil. O seu Ayrton Spies vai dar uma apresentação para nós agora. A gente fica feliz por ele participar conosco aí, e agradecer novamente vocês que saíram das suas residências, e vieram dar esse apoio, porque vocês estão dando apoio pela nossa luta. Então, precisamos muito de vocês e continuam levantando a mão quem quiser falar. Aqui tem mais uns assentos que tem espaço aí para o pessoal sentar. Tem mais alguns aqui. Então, a palavra, senhor Ayrton. Muito obrigado, deputado Oscar, que preside essa sessão. Quero saudar também o deputado Zé Milton, o deputado Weber, e a todos vocês, produtores e produtoras de leite, os demais membros aqui da mesa, e dizer que esse momento foi solicitado para essa audiência pública justamente para a gente entender um pouco o porquê, o que nos trouxe até aqui, de onde veio essa crise, e para daí construirmos propostas, sugestões, encaminhamentos para enfrentar o problema. A audiência, como disse muito bem o deputado Oscar, para ouvir vocês, ouvir e entender o que está acontecendo para tomar as providências. Então, em um bem rápido, uma manifestação bem rápida, eu queria colocar quais são, qual é o panorama da cadeia produtiva do leite e os caminhos para a redução dessas crises. Talvez não só essa crise, porque esta não é a primeira, e talvez não será a última. quando foi anunciado que eu coordeno a Aliança Láctea Sul-Brasileira, só para vocês entenderem, em 2014, eu era secretário da Agricultura de Santa Catarina, o secretário Ortigardo Paraná, que está ainda hoje lá, e o secretário do Rio Grande do Sul, nós já enxergávamos que a região sul tinha uma condição diferente na cadeia do leite em relação ao resto do Brasil. O leite no Brasil, na verdade, tem vários Brasis, o Nordeste é uma situação mas que o sul já estava saturado de leite e nós precisaríamos encontrar mercado. Foi por isso que elaboramos uma estratégia que atualmente tem uma coordenação que é rotativa, está com Santa Catarina, os governadores assinaram a criação dessa Aliança Láctea e a gente trabalha para desenvolver os caminhos para um futuro melhor para a cadeia produtiva do leite, entendendo que tem muitos desafios. E aqui, só para nós enxergarmos como estamos os números. Olha, quando eu falo do grande desafio, o volume do leite hoje é 40% de todo o leite industrial do Brasil vem da região sul, dos três estados, 40%. E aqui estão os números por estado, mostrando ali que Santa Catarina manda para a indústria quase 3 bilhões de litros de leite e a região sul ao todo manda 9 bilhões e meio que dá os 40%. Mas lembrando que aqui só temos 15% da população do Brasil. Então, tem 40% do leite onde tem 15% dos consumidores. Ou seja, aqui nós produzimos duas vezes e meia o leite que a região consome. E isso mostra que há uma pressão muito grande para conseguir chegar a esse mercado. Então, o Brasil industrializou no ano passado 23 bilhões de litros. Santa Catarina restam atualmente de acordo com a SIDASC 23.600 produtores que vendem leite todo dia e dependem da atividade. O Paraná está com 35 mil e o Rio Grande do Sul acabou de liberar o seu diagnóstico agora na Expo Inter. Eles fazem um censo de todos os produtores. São 33.100 e 9 produtores restantes. E na produção total, isso é interessante, porque o que eu mostrei antes é o leite que vai para a indústria, mas tem uma parte do leite que tem o consumo nas próprias propriedades rurais e o leite que é vendido de forma informal. Então, o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina juntos produziram quase 12 bilhões de litros, o que dá 34% de todo o leite do Brasil. mas uma coisa interessante, o Brasil tem atualmente 72% do seu leite indo para a indústria, 72%, mas Santa Catarina, olha o grau de formalização, 93%, quase 94% do nosso leite já vai de forma formal para o mercado. Então, é um padrão de desenvolvimento muito acima da média nacional. O Rio Grande do Sul, nesse diagnóstico, só para ilustrar isso, se repete em Santa Catarina e no Paraná, o diagnóstico é feito de dois em dois anos, eles conseguem, em 2015, tinha 84.199 produtores de leite, e de dois em dois anos, 65, 50, 40, 33 mil agora. Ou seja, 61% dos produtores de leite do Rio Grande do Sul saíram em oito anos, ou seja, mostra uma mudança estrutural muito significativa na cadeia produtiva. E aí nós temos que olhar para esse gráfico. Há nove anos que nós estamos andando de lado. O Brasil teve um vertiginoso crescimento na produção, uma era de substituição das importações de leite, de 2 mil, eram 12 bilhões de litros, chegamos a 25 bilhões em 2014, e de lá para cá andamos que nem caranguejo. De lado, a produção total não cresce, estando estagnada, inclusive no último ano, com a pequena queda no leite industrial de 5,1%, e isso preocupa bastante que a realidade hoje é para um produtor aumentar sua produção, outro tem que diminuir ou sair da atividade. Essa que é a realidade que nós estamos vivendo. E a produção total no Brasil, que é aquele leite que inclui o leite informal ou consumido nas propriedades, mostra também, tivemos um crescimento grande, estamos estagnados na faixa dos 35 bilhões de litros, no ano passado teve uma redução de 1,6%, segundo a produção pecuária municipal, que é o IBGE que faz esse levantamento. O consumo, aí que estaria a nossa grande chance se aumentasse o consumo, ao contrário, o consumo, em vez de aumentar, diminuiu. nós chegamos a 176 litros por habitante ano aqui em 2014, 15, e no ano passado, podem olhar lá, nós emplacamos, incluindo o leite importado, além da produção, o leite importado, o consumo brasileiro foi de 165 litros por habitante ano. Então, uma das grandes dificuldades do setor é que a demanda também não está crescendo, o consumo interno. isso tem tudo a ver com renda, porque é fácil vender leite longa-vida, leite fluido, até os 66 litros por habitante ano, que é o nosso consumo. Difícil é vender produtos de maior valor agregado para a população mais pobre, que é aquela que tem uma renda mais limitada. Por exemplo, os queijos, que já levam mais valor agregado. Então, estamos estagnados, inclusive, com um decréscimo no consumo per capita, o que não é bom. a nossa balança comercial, e é isso que traz o grande clamor de vocês, e a gente sabe que essa crise tem tudo a ver com a questão das importações de leite, está aqui, por exemplo, em 2020, 2021 e 2022, essa é a nossa realidade. Nós importamos, olha, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 200 no ano passado, e já chegamos, então, a exportar muito pouco, menos de 0,5% do leite brasileiro está conseguindo embarcar no navio, enquanto o frango é 40%, a carne suína cerca de 30%, agora o nosso boi de corte já é 25%, vai para o exterior, e o leite ainda embarca muito timidamente. Então, esse é o nosso déficit. No ano passado, emplacamos aí cerca de 1 bilhão e cento e poucos milhões de litros equivalente em importações a mais do que exportações. Então, nós chegamos, nos últimos 10 anos, eu fiz uma análise, nós chegamos quase à autossuficiência, ou seja, o balde encheu no Brasil, e estamos aí com 97,25% do abastecimento feito nesses últimos 10 anos, até 22, com leite nacional. E o problema é que em 2023, houve um estouro da importação, como vão ver agora, já em seguida. Então, aqui está, a importação está muito alta, nós, só de janeiro a agosto, o Brasil importou 1,5 bilhão praticamente de litros de leite. Lembra que o ano passado inteiro foi 1,1 bilhão de litros. Então, estouramos já agora em agosto mais de 10% do consumo interno de cada 10 litros de leite equivalente, sempre transformando os produtos importados em leite equivalente. nós hoje, de cada 10 litros, um é de leite importado. E isso é a dor, é isso que está afetando diretamente o preço ao produtor. Aqui estão as importações mês a mês, mostrando a grande elevação do que faz o saldo ser amplamente negativo, esse vermelho é o saldo negativo da nossa balança comercial. para quem quiser, depois eu deixei no computador esses números gravados, quem deu o nome aí na frente pode solicitar que a organização passe para vocês esse arquivo com os números. Agora, o que faz esse aumento da entrada do leite importado de repente aumentar tanto? O preço dos produtos lácteos no Mercosul em dólar por tonelada lá na origem. Então, aqui vocês estão vendo que o leite importado, eu não consigo ver bem daqui, mas é algo como 2 mil, o leite em pó, desculpa, que é o azul, é algo como 2 mil, 2 mil 970. A gente precisa de 8 mil e 300 litros de leite para fazer uma tonelada de leite em pó. Então, isso converte, aqui embaixo, dá para ver que o leite em pó chega no Brasil barato, porque ele está saindo lá na origem muito barato. E é esse o apetite das indústrias e dos atacadinhos, e supermercadistas e buscar lácteos lá. Vocês sabem qual é o município de Santa Catarina que mais importa leite do Uruguai e da Argentina? Aqui pertinho, Criciúma. Criciúma é o município que mais importa leite. A razão é óbvia, que vocês sabem. Então, olha aqui, a nossa, aqui que está o equilíbrio da competitividade, deputado Oscar, aqui que está a nossa dor. Hoje, esse aqui é o custo de produção de um quilo de leite em pó no Brasil, em vermelho. Aí vem caindo, porque o leite, a vocês pago, está caindo, então houve uma queda de R$24, R$25, o quilo, já para R$17, R$18, R$20, em torno de R$20, o quilo, mas o leite importado, ele está chegando aqui, nessa faixa de R$16, R$17, o quilo. Então, essa diferença aqui é que faz o leite chegar o mais barato de fora do que o leite produzido aqui. Mas é um problema mundial. É bom que a gente note que o Uruguai e a Argentina não estão sozinhos nisso. É que a Nova Zelândia, que é o maior exportador mundial de leite, eu conheço bem, que eu fiz o meu mestrado lá com leite na Nova Zelândia, eles exportam um terço de tudo que o mundo compra. Então, lá, desde julho do ano passado, vem uma queda vertiginosa, eles fazem um leilão quinzenal. Esses aqui são os valores do dia 19 agora, duas semanas atrás. Então, o leite em pó está saindo por R$2.700 e poucos dólares a tonelada, ou R$2,7, que se a gente converter em reais, dá um leite a base de R$14, R$15 o quilo. Mas, uma boa notícia é que nos últimos três leilões, aqui bem na ponta do leite em pó, a gente já vê uma recuperação. Parece, deputado Curtis, que nós atingimos um fundo do poço também no mercado internacional. O que tem acontecido? Aqui está a... Se a gente converter o preço da Nova Zelândia em pó para leite ao produtor, daria para pagar R$1,71 por litro aos produtores de lá para vender a esse preço no mercado internacional. Então, é realmente um drama que passa por todo mundo. Então, se a gente olhar, eu coloquei como A e B aqui, nós estamos precisando de medidas urgentes, emergenciais, para socorrer o setor, para que os produtores não abandonem a atividade e depois vai custar muito caro para a sociedade brasileira, para os consumidores, porque não vai ter leite. Então, essas medidas, hoje de manhã, às 11 horas, teve uma live do Ministério de Desenvolvimento Agrário junto com o Ministério da Agricultura anunciando seis medidas federais. Só que a maioria das medidas ainda estão como proposições que vão ter que ser negociadas com o Ministério da Fazenda e outras áreas do governo. Uma delas, que já está em andamento, é a compra de 100 milhões de reais em leite em pó para a distribuição simultânea à população carente. Mas isso não vai mexer muito o ponteiro, porque se trata de muito pouco volume. Isso daria o equivalente aos 32 milhões de litros de leite equivalente que dá para comprar com esse dinheiro, o que dá uns 20 dias da Aurora, lá da indústria da Aurora, em Pinhalzinho. Mas, então, temos também o aumento do crédito presumido pisco-fim para as indústrias, e está previsto também uma questão importante. Vocês devem conhecer o Mais Leite Saudável, é um programa do governo federal, em que as indústrias que têm, em média, 20% de crédito presumido de pisco-fins, têm esse índice elevado para 50%, portanto, eles geram mais crédito para pagar impostos federais, mas, em troca, eles têm que investir na assistência técnica, no desenvolvimento da produção junto ao produtor, com o projeto aprovado no Ministério da Agricultura. Então, a maioria das indústrias de Santa Catarina participam, e aí, aquelas indústrias que também estão importando leite para fazer parte do seu processo produtivo, eles teriam uma penalização agora de retorno a 20%. É uma proposta, mas não está consolidada. O aumento da fiscalização para ver se tem fraudes ou triangulação ou alguma prática ilícita. Então, isso também está proposto. E, obviamente, tem uma proposta que saiu hoje, que seria a de ter uma subvenção, um subsídio ao produtor, pegar o preço do ano passado em médio e ver a diferença do preço de agora e a União colocar um recurso para subsidiar o produtor. O produtor da Argentina foi subsidiado por quatro meses com 15 pesos por litro, mas eles usaram a seca como argumento, eles tiveram uma seca terrível por causa da laninha e agora voltou, tinha acabado os quatro meses e reinstituíram outra vez um período de subsídio direto ao produtor. O Uruguai também renegociou as dívidas dos produtores, que pode ser uma das estratégias e assim por diante. Mas, para finalizar, e o meu tempo está acabando, deu os 15 minutos exatos aqui, também, nós precisamos de algumas ações de médio e longo prazo. E aí não é hoje o dia que nós vamos discutir, mas na Aliança Láctea, na segunda-feira passada, estávamos reunidos, justamente construindo um conjunto de medidas para tirar o leite dessa situação em que as crises se repetem, parece que o céu e o inferno são vizinhos de porta. Como disse bem o deputado Zé Milton, ano passado, em julho, nós tínhamos 3,60 de média CPEA para o produtor e hoje 2,20. Não tem como planejar, não tem como investir numa atividade que é esse grau de oscilação. Então, esse plano, nós temos que ver, porque tem uma questão que está muito clara. Aqui nós fizemos projeção de crescimento da produção em percentual ao ano para 2027 e 2032. em qualquer cenário de consumo aqui, onde está verde, o Brasil vai ter que conseguir competir. Ou seja, o leite brasileiro está caro, nós temos problemas no custo de produção, foi falado aqui de máquinas, equipamentos, o colega falou, por exemplo, eu tenho um colega do Paraná que viaja uma vez por ano com a esposa para o Chile ou para o Uruguai fazer férias e na volta traz as teteiras da produção dele e que ele ganha o custo da viagem só na diferença do preço das teteiras que, inclusive, são fabricadas no Brasil. Então, são coisas absurdas que acontecem que não têm muita explicação. E tem uma última informação que nós temos que considerar. Fala-se muito na questão da triangulação que a Uruguai e a Argentina estão trazendo o leite de fora. Isso, na prática, não está acontecendo. O que está acontecendo é um deslocamento das vendas do Uruguai e da Argentina de outros países para o Brasil, porque o Brasil está pagando mais hoje do que o mundo. E esse leite, obviamente, que eles não estão mandando para outros países, Nova Zelândia, Estados Unidos, União Europeia, Austrália, estão ocupando. E por que é bom mandar para o Brasil? O Brasil tem uma TEC, uma tarifa especial comum de importação de leite de 28%. Nós taxamos o leite de fora do Mercosul para entrar no Brasil por causa do acordo do Mercosul em 30%, inclusive para entrar na Argentina e Uruguai. Ou seja, o bloco colocou uma tarifa externa comum de 28%. Então, o leite da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, da União Europeia não consegue entrar porque é tarifado. Agora, entre os países do Mercosul não se aplica os 28%. E quem tem leite para exportar são eles e quem tem o grande mercado, o gigante do consumo para eles é o Brasil. Então, ficou muito ruim para o setor porque o setor é, digamos assim, uma cadeia produtiva que tem muitos gargalos aqui dentro e compete com a entrada livre, sem cota e sem imposto para entrar de lá. É isso que as lideranças nós temos que discutir, senão o futuro do leite é muito ruim, mas acho que tem solução ainda. Nós temos como resolver esses problemas pela via política, pela via técnica, porque os produtores estão fazendo a sua parte. Vocês estão produzindo leite bom, estão fazendo todo o trabalho que pode ser feito e a população brasileira precisa do leite dos produtores brasileiros. Está bom, pessoal? Obrigado. Era esse o recado. Obrigado. 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 Obrigado, Ayrton, pela palestra, acho que é importante. Agora vamos convidar a Cristiane Boing, é uma produtora de leite também. É esse o nome? Entendeu o nome? Não. Isso aí, deu certo. Vai embora. É assim mesmo. Boa tarde a todos. Vou falar da minha propriedade. Meus pais tiram leite comigo ainda, mas sou sucessora deles. Estamos na produção de leite desde 2000 e encontramos muitas dificuldades, mas não igual agora está. Hoje a gente não é mais tirador de leite, a gente é produtor de leite, a gente tem uma empresa para tocar, a gente tem as pessoas onde nós compramos, que eu vou lá comprar o saco de milho, ele diz é 69, eu tenho que pagar os 69. Então está muito difícil. o nosso leite não, o preço eu sei dia 20 do outro mês. Se isso mudava, tipo eu dia 1º de setembro entreguei o leite, dia 30 de setembro eu vou saber dia 20 de outubro. Como eu vou fazer uma gestão na minha propriedade? Como eu vou comprar se eu não sei o preço? Se não sei o que eles vão me pagar? Não tem como nós trabalhar assim. Está muito difícil. E tipo, entrando outros leites, sendo que o Brasil produz um leite de muita qualidade. Porque hoje você só recebe bem se você tem qualidade. Se você não tem qualidade já pode parar agora. Porque o mercado exige qualidade. Então, sou uma propriedade pequena, tenho 50 animais. Hoje tenho 32 na ordenha com média de 23 litros e 400 vaca. Uma genética boa que não se conquista de hoje para amanhã. Leva anos. a minha ordenha resfriador, limpeza, sempre excelente. Precisamos de ajuda que como está a gente vai acabar. Tem uma menina de 16 anos que me ajuda, que é minha filha e meu filho de sete. Temos uma família, meus pais, tenho a minha avó ainda junto. Mas o que está acontecendo? Precisam olhar por nós. Nós precisamos saber o preço do nosso produto, não lá. porque se eu vou entregar uma vaca para engorda, lá para descarte, ele vai me pagar com 30 dias, com 45 dias, mas eu sei que saiu a R$ 6,50. Então, eu sei que eu vou receber aquele valor. Agora, eu entrego 20, 21, 23 mil litros no mês de setembro e dia 20 de outubro que eu vou saber o preço. Está muito errado. Tu não tem. A gente não tem, nós produtores, como fazer a nossa gestão, como fechar o caixa, porque o acha não paga conta. O achismo não vai chegar lá e eu vou dizer, não, eu recebi só R$ 2,00, eu vou te pagar o que eu recebi. A agropecuária, a pessoa que eu compro o sêmen, eles não vão aceitar, mas eu tenho que aceitar entregar meu leite para ver o que eles vão me pagar. Então, isso é que precisa ser mudado. O mercado, sim, mas se tu tiver isso em mão e souber, tu vai conseguir. Porque, tipo assim, se ele me disser, ah, eu vou receber R$ 2,00, eu vou me programar na minha propriedade, eu vou fazer a gestão para mim ou empatar ou pelo menos não perder. E assim, não tem como fazer. O primeiro passo é mudar isso para a gente saber e vocês conseguem, porque nós não conseguimos, nós não temos força. Se tu faz um grupo para entregar leite, vem por fora um e outro, vão tirando, tu fica fraco e tu não consegue, porque os produtores também não se unem. Porque da porteira para dentro, nós mandemos, na nossa propriedade, no nosso leite. Se nós se juntassem e dissessem cada um vai diminuir 200 litros de leite ou 300 litros, sabendo o preço, tu ia saber fazer a conta, tu ia conseguir. E assim, nós não temos o que fazer. Vai continuar assim, se não tomar uma providência. Por isso, precisamos de ajuda. vai acabar, porque quem parou com o leite não volta mais, vai ser igual o suíno. Porque muita gente fechou nas crises, nós tínhamos suíno, nós fechamos e tu não consegue botar mais, porque acabou. E vaca de leite, se tu tem uma vaca de 40 litros de leite, ah, parei, vou começar de novo daqui a dois anos. São 20 anos, são 15 anos de genética para chegar nesse ponto. Então, não é da noite para o dia, precisamos de ajuda, antes que seja tarde. e assim, é para amanhã, é para hoje, porque não tem como eu chegar lá em casa e dizer, ou minhas meninas, que eu trato elas como meninas, eu tenho tudo o nome. Vai se resolver daqui 30 dias, vocês ficam aí no passo, daqui 30 dias eu volto e tiro o leite de vocês. Não dá. Então, precisa ajudar a gente. A gente está no limite, porque é de segunda a segunda, eu não tenho empregada, não tem feriado, não tem dia de chuva, não tem nada, tu tem que estar lá às 5h30, e fazer uma nutrição boa, tipo ali, os IATF, a parte da nutrição do, ai, me fugiu a palavra, tem que estar tudo certinho para ela produzir o leite, senão ela não vai produzir, é um prejuízo. Então, a nossa, é muito grande o que nós precisamos para entregar um leite bom. E era isso. Obrigado pelas palavras, agora vou passar as notícias aqui. Hoje o secretário Carlos Goulart se reuniu com o ministro Carlos Fávoro, e já fez anúncios positivos. Vamos aguardar as publicações. Agora já começamos a ver uma luz no fundo do túnel, mas veio outra melhora aqui. O governo prepara a medida tributária contra a importação do leite. Deve ser divulgado nos próximos dias um decreto que trata do aproveitamento de créditos de PIS e CONFINS, restringindo benefícios fiscais de empresas que compram produtos de outros países. Então, os PIS, acho que já colocou, então tem a notícia aqui. Então, vamos para frente. Quando vem notícia boa, temos que trabalhar mais. Agora, aproveitar aqui para passar a palavra para o senhor gerente regional da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, da Ipagre, Luiz Rodrigo Mota Vicente. Neste ato, representando o presidente Dirceu Leite, da Ipagre. Com a palavra. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. O presidente Dirceu Leite estava confirmado a vinda, mas houve uma convocatória do nosso governador, mas pediu para passar uma mensagem de solidariedade com vocês aí. Está se solidarizando com a problemática. Aqui, saudar os nossos deputados, Vonnei Weber, Zé Milton, nosso colega Ipagreano, e parabenizar os caras pelo dia de hoje, pela tarde de hoje. pela importância que é a cadeia da pecuária, da pecuária leiteira na região sul do estado, especialmente na nossa região da Amorel. tem uma frase aqui, que foi colocada pela vereadora de Fortuna, ainda há tempo. Ainda há tempo. E quando ela fala isso, não é tempo para que o produtor feche a porteira e acabe com atividade ou migue para outra. ainda há tempo para que possamos reverter isso e ver, evitando uma catástrofe, não somente no meio rural, na propriedade, mas é toda uma cadeia. Quando a gente pensa na agricultura, o pessoal mais leigo do meio urbano acha que o problema é lá do meio rural. Sim, mas quando você tem uma loja de roupa, quem vai comprar? É só o meio rural? É só o meio urbano? O meio rural, todos, é da bodega à venda de trator, à venda de maquinário, tudo em volta da atividade. Por isso, a grande importância econômica, especialmente social, social da atividade. Dizer que, em nome da Ipagre, a Ipagre está sensível à causa, de fato, todo o trabalho de extensão que é realizado no estado de Santa Catarina através da nossa pesquisa, da nossa extensão, aqui, nossos extensionistas, muitos aqui presentes, da nossa região, trabalhamos para que possamos produzir com qualidade, de uma maneira que sobre dinheiro no bolso do produtor. Dentro da porteira, precisamos melhorar, precisamos melhorar e melhorar muito. por isso, temos toda a nossa parte técnica, através das nossas metodologias de extensão, cursos, reuniões, por aí vai, para que possamos melhorar isso. Temos o nosso centro de treinamento, Ipagre Tubarão, aqui, a Jandira Shiroff, nossa chefe, que muito bem está conduzindo nosso centro de treinamento para que possamos receber da melhor maneira possível aqueles que querem se capacitar e melhorar o sistema produtivo na sua propriedade. Agora, conforme o Espiz colocou muito bem, da porteira para fora, aí não depende somente ou não depende da Ipagre, podemos sim e vamos lutar junto, deputado, vamos lutar junto, a Ipagre é parceira para que possamos sim, junto ao governo estadual, mas especialmente federal, a problemática que é do governo federal, possamos sim, seja através de tributos, de que maneira for, que realmente possamos fazer com que sobre dinheiro no bolso do produtor, da indústria e de toda a cadeia da bovinocultura leiteira. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras e vamos trabalhar. José Tef, com a palavra, produtor de leite aqui de Pieral, Braço do Norte, Pieral lá está bonito, eu passei ali hoje, coisa linda, tudo asfalto novo agora, né? com certeza, deputado, boa tarde, eu quero cumprimentar o deputado Oscar e, cumprimentando ele, quero cumprimentar toda a mesa, ao pessoal que está aqui nos ouvindo, o nosso, boa tarde. Eu quero perguntar aqui, já foi falado tanto de litro de leite, de custo de litro de leite pelo CPEA, eu gostaria de colocar se a Ipagre, a SIDAS, que é um puxãozinho de orelha, que tanto trabalharam e tanto ajudaram nós, que vinham colocar para nós que vocês têm que produzir um milhão de leite, com essa qualidade do leite, com essa qualidade de animais, buscar genética com produção, se eles hoje sabem o custo de um litro de leite e o custo de uma vaca, porque para cada produtor, essa vaca que está lá no campo é uma máquina que está parada e a crise me bota na cabeça o seguinte, quando há crise, há um chacoalho na nossa cabeça, nós temos que fazer menos com mais e como que nós vamos fazer menos com mais se nós já estamos tendo prejuízo? Então, esse é o alerta que eu quero pedir para que a IPAGRE, a SIDASC, nos ajude para que nós, quando formos levarmos alguma coisa para algum político, para algum deputado, quando nós formos pedir algum benefício para eles, que nós temos esses dados na mão de quanto custa uma bezerra, de quanto custou um sêmio que vem lá do Canadá dos Estados Unidos, porque aqui nós não conseguimos fazer ainda este ano foi feito um convênio com a Embrapa e Minas Gerais para se conseguir alguns dados onde há o plano de corte genético. Até agora, nós não temos um dado no Brasil sequer para a produção de leite em raça nenhuma, nem em genética holandesa e nem na Gérsia. Está sendo feito isso agora, neste ano, para que nós termos um dado, um plano de corte, onde é que a vaca tem que dar tantos mil litros de leite, onde é que ela tem que dar tantos pontos para que ela seja aproveitada a genética nacional. Eu acho que nós temos sempre batendo e nós precisamos ter isso aqui no Brasil, porque a diferença, a adaptação, isso custa caro. Então, isso eu tenho colocado. Outra coisa que eu acho que é muito importante, o produtor de leite ele paga fundo rural e quando ele se aposenta, ele se aposenta com salário mínimo. Ele deveria, pelo menos, se aposentar pelo valor que ele está pagando. O crédito de SMS que os produtores de leite tem não chega na mão dos produtores. Talvez muitos que estão aqui não ficaram sabendo. Não sei se hoje ainda existe, mas existia 6% de crédito de SMS. No tempo que eu era presidente do Núcleo Regional da Associação aqui de Brasil do Norte, nós fomos duas, três vezes em Florianópolis onde teria 6% de crédito de SMS que disseram para nós que tinha lá, nós fomos lá para buscar esses créditos de SMS e infelizmente eles dizem o seguinte, isso tem que ser intermédio da indústria. Não sei se isso é verdade ou se o que não é, foram o que nós passaram. Se existe crédito de SMS, façam com que esse crédito de SMS chegue ao produtor que compra lá o milho, compra o soja, compra o feno. Porque uma vaca hoje, além de ela levar três anos quando ela é precoce para produzir um litro de leite, ela precisa, no dia depois para produzir leite, ela precisa 25 quilos de silagem, uns 10 quilos de ração concentrada e mais os 2 quilos de feno. Façam a conta, gente, como é que vai se criar um produtor de leite hoje. E quando a bezerra não é bem criada, se ela é genética para produzir 30 litros de leite, ela não vai produzir 30 litros de leite se ela não é bem criada, ela vai produzir 20 de repente. Nós estamos perdendo. Então, nós temos que trazer tecnologia, fazer, de repente, uma propriedade de modelo aqui na nossa região, onde se pega um ou dois produtores que começam do nada e botam, ele estava assim, trabalhou dessa maneira, para que nós temos dados em mãos para ajudar quem precisa. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Então, vamos aproveitar, vamos trabalhar rapidinho aqui, já terei a apresentação da Ipagre, mas eu gostaria de ouvir mais uns agricultores. Vamos ouvir, então, o Frank Ferreira da Silva, técnico, produtor de leite. Esse aí agora vai dar um respaldo também, esse é técnico, aí o bicho pega, vamos lá. Santa Rosa do Sul, aí. Boa tarde a todos. Cumprimentar, primeiramente, essa classe que trabalha tanto e muitas vezes não é reconhecida, a todos os produtores que estão aqui. Estender os cumprimentos a todos aqui da mesa que mobilizaram todos nós para estarmos aqui no dia de hoje. Quando me apresento como técnico, me passa um filme na cabeça quando, anos atrás, trouxe algum desses produtores que estão aqui, que vi hoje aqui nessa tribuna, a ter essa região, a olhar gado, a escolher gado e a ir incentivador que apostasse na atividade da pecuária leiteira, que era uma atividade que dava renda mensal, que dava sustento para a família e que garantia o pão de cada dia. Anos depois, me atrevi, eu também, ter propriedade leiteira, como tem até hoje, e digo para vocês que, além de técnico, que visito muitas propriedades, ajudo aí na questão de dieta, nutrição, também passo o dia a dia e sei da dificuldade de cada um de nós. Lembro, pessoal, que quando fui convidado para estar aqui no dia de hoje, recebi o convite do produtor, o José, que até me incentivou que estivesse aqui agora. eu sou sincero que vi e o sentimento que eu tive é o seguinte, uma tarde que vai se falar muito, vai se motivar muita gente lá a acreditar em muita coisa, mas que talvez na prática pouco vai se fazer. Infelizmente, o meu sentimento foi esse. Não acredito que aconteça isso, mas infelizmente o meu sentimento foi esse naquele momento. Mas hoje, quando fui indagado pela manhã, se eu poderia estar aqui hoje à tarde, eu me rendi e estou aqui e aproveitei então para dar meu depoimento a vocês. O que eu peço a cada um de vocês que estão aqui e que estão fazendo os encaminhamentos? Que de fato não deixe esses produtores que tiraram tempo para estar aqui hoje a voltar para casa com esperança e que essa esperança não seja de fato colocada no papel, que os encaminhamentos devidos não sejam dados e que de fato algo possa acontecer diferente. Porque, como tantos falaram, é muito investimento, é muito tempo e infelizmente que a gente vem sofrendo nos últimos anos e toda a região sofre por isso. Laticínios aí que mexiam com um bom volume de leite quebraram na cadeia. Muitos produtores desses amargaram prejuízo, assim como nós. Estamos novamente passando por isso e na estrada quando junto com os colegas no caminho lembrava de perder algumas noites de sono, eu lembro quando na região um laticínio que pegava leite parou de pegar ou pararia de pegar por não ter condições de pagar os produtores e eu pensava eu que incentivei tantos produtores a produzirem leite o que eu posso fazer para ajudar nesse momento? Mas estava eu junto com eles lá como estou hoje também. Então lembro a cada um de vocês que estão encaminhando essa audiência pública que de fato seja uma questão de tributo seja uma questão de isenção ou aumento nas taxas de exportação ou importação no caso a importação do nosso problema hoje que possam de fato dar os encaminhamentos para que realmente saia do papel saia desse dia de hoje nesse momento aqui que de fato a coisa aconteça. Agradecer a cada um de vocês que são órgãos do governo que são políticos que estão lá nos defendendo mas que cada um de nós que veio aqui defender o produtor que veio aqui falar sobre a realidade do produtor seja escutado que cada um de vocês quando acorde no dia seguinte ou que vá a dormir lembre de que esse pessoal que está aqui está aclamando porque é preciso. Que bom ter visto o Espisa apresentar que a gente precisa cada dia mais produzir um leite mais barato eu acho que esse recado é importante para todos nós não cabe também a gente esperar ações do governo e de fato não fazer o nosso dever de casa só que como muitos já falaram aqui vem falando o produtor vem buscando fazer vem buscando participar de dias de campo vem buscando participar de momentos e orientações técnicas vem muitas vezes investindo em capacitação e muitas vezes é pego de surpresa e aí da porteira para fora ele não tem mais o que fazer e cabe a nós a esperança que o dia de hoje esses encaminhamentos possam trazer uma esperança a todos nós muito obrigado obrigado pelas palavras agora gostaríamos de ouvir o gerente regional da SIDASC de Tubarão Vandelei Rofino neste ato representando secretário de Estado da Agricultura e da Pesca e do Desenvolvimento Rural representando Valdir Colato deixaram um abraço aqui também do Sorato que lhe mandou o representante ele não pode vir deixou um abraço a todos vocês aqui da região sul com a palavra primeiramente agradecer a Deus pela vida porque sem Deus nós não estaríamos aqui afinal muitas pessoas não acordaram nós estamos aqui queremos aqui cumprimentar o deputado Bonney deputado Oscar deputado Zé Milton e cumprimentando queria cumprimentar toda a mesa cumprimentar aqui nosso amigo Ramon cumprimentando queria cumprimentar toda a imprensa cumprimentar o Juca cumprimentando Juca cumprimentar todos os homens produtores que aqui estão cumprimentando aqui a Jandira cumprimentando a Jandira cumprimentar todas as mulheres trabalhadoras trabalhadoras do campo e nós olhamos estamos aqui analisando cada conversa cada cada depoimento que vocês têm dado a gente tem visto e olhado com o semblante de vocês e visto o sofrimento que há no semblante de vocês o desânimo que veio que foram tempos anos de trabalho pessoas que acordam muito cedo e vão dormir muito tarde pessoas que não tem medo de cara feia pessoas que trabalham de segunda a segunda homens e mulheres que estão aí com suas mãos e pés calejados devido ao serviço que é muito árduo e de repente se deparar com uma situação dessa muito difícil dizer para você que o secretário de estado da agricultura tem feito esforços para mudar essa situação todas essas reuniões estão sendo feitas em todo canto do estado tem sido de grande valia porque no final de tudo será feito um relatório e acredito eu que nosso governador vai se sensibilizar e acredito eu que num prazo curto de tempo a solução virá para todos os produtores e agricultores principalmente da bacia leiteira então não desanime este momento é um momento muito especial a voz de vocês está ecoando está sendo gravado esta reunião a voz de vocês produtores está ecoando e vai chegar no governo do estado vai chegar no governo federal e mais uma vez eu digo acredite vai dar certo muito obrigado obrigado é isso aí temos que acreditar para as coisas irem para frente senão não tem jeito senão é desanimar você foi vamos aproveitar agora chamar o gerente regional da secretaria do estado e da fazenda o Henrique Schmitz o secretário de estado da fazenda representando o Cleveson Silva agora já vem notícia boa vamos ver vamos escutar boa tarde a todos deputados vereadores secretários demais membros da mesa e a vocês trabalhadores nós da secretaria da fazenda já estamos cientes do problema criamos grupo de trabalho para atuar no caso e basicamente os nossos esforços são em três áreas na parte da tributação interna dos produtos relacionados na parte da importação o que cabe ao estado porque a gente sabe que grande parte cabe a união mas no que depender do estado o secretário e a sua equipe está atuando e a outra frente é a fiscalização para evitar a sonegação e fazer com que aqueles que paguem corretamente como são vocês acabariam pagando mais então essas são as nossas três frentes nós havíamos preparado uma apresentação com dados técnicos para passar para vocês mas por questão de tempo nós não vamos não vamos passar mas não será problema passar a apresentação para quem quiser se adentrar um pouco mais no tema basta entrar em contato com a comissão organizadora ou com a própria secretaria da fazenda e basicamente é isso um agradecimento final aos organizadores do evento que através de eventos como esses que nós conseguimos pegar o pleito da sociedade e passar para aqueles que podem resolver o problema e também para ter essa interação entre governo e sociedade que é fundamental para que a nossa sociedade possa avançar muito obrigado obrigado pelas palavras vamos ouvir agora o Ronaldo Célios Célios ajuda está vindo Célios vereador e produtor de leite agora sim agora vai boa tarde produtores boa tarde a toda mesa aqui então eu queria contar um pouco da minha história como hoje eu sou suplente de vereador vereador em exercício mas quero falar como produtor toda a vida trabalhei na agricultura junto com meu pai e minha mãe há 19 anos que eu casei que eu comprei uma pequena propriedade de 13 hectares onde hoje eu estou com a minha esposa e mais dois filhos trabalhando na atividade do leite em 2020 eu trabalhava também com a fumicultura e na produção de leite resolvi parar com a produção de fumo onde o mercado mostrava que que ia para um caminho muito bom a questão do leite mas hoje eu já não sei mais se eu se eu deveria ter ficado na produção de fumo ou partido para a produção de leite então assim hoje também eu queria deixar uma pergunta aos senhores também porque tem a questão hoje a maior dificuldade do produtor ah vocês estão perdendo dinheiro não ainda dá como a Cristiane comentou ainda está dando para equilibrar mas até quando aí eu queria deixar a pergunta para os senhores para os senhores donos de laticínio também aonde é que vai parar isso nós precisamos saber eu acho que a produção de leite é deveria ser informado o preço do mês seguinte para a gente poder trabalhar como é que a gente vai trabalhar nessa situação então assim como eu muitos produtores aqui também tem seus financiamentos investiram na propriedade eu investi muito em cima da minha propriedade quando eu resolvi parar com a produção de fumo eu fui lá comprei mais vacas eu investi em maquinário peguei uma carência agora está começando a vencer as prestações e como é que nós vamos chegar lá na frente como é que nós vamos pagar isso aí então nós precisamos de uma resposta para para hoje obrigado chegou a hora não dá para esperar mais você está certo obrigado pelas palavras vamos ouvir o produtor representante de leite do município aqui também de São Lugério Vanildo Edeman pode ser Vanildo faz a sua fala aí Vanildo nós vamos visitar ele hoje na propriedade coisa bonita boa tarde deputado Oscar boa tarde Volney Zé Milton e a toda mesa falando em nome dos produtores eu sou um produtor desde criança junto com meus pais herdei a propriedade deles e a gente vê a situação hoje muito difícil os nossos custos só aumentam como já foi comentado a gente não tem uma segurança tu trabalha o mês inteiro chega só no outro mês lá pelo dia 15 dia 20 que tu vai saber o que tu vai receber então assim fica difícil de a gente trabalhar outra coisa também que a gente comentou aqui hoje o imposto sobre a nota do produtor eles não estão nem aí se nós estamos tendo lucro ou prejuízo mas é recolhido o nosso imposto e sem contar que muitos produtores aqui hoje já são médios produtores não se encaixam mais no Pronaf então assim o valor hoje se tu for fazer um financiamento se tu for fazer qualquer coisa já o juro já aumenta muito e eu peço assim as autoridades que de repente teria que ter um cálculo um pouco diferente nessa área do Pronaf também porque a gente às vezes trabalha um ano inteiro movimenta um milhão de reais na tua propriedade mas chega final tu vai ver não sobrou nada para ti então tu não te encaixa tu só está pagando imposto que nem agora a gente está na crise está sobrando dinheiro para vocês mas o 1,5% lá todo mês é descontado na nota então assim como que fica a nossa situação eu movimento lá um milhão de reais na minha propriedade lá no ano paguei 1,5% mas eu não tenho direito mais aquele financiamento lá do juro de 5% ao ano então fica difícil de a gente trabalhar desse jeito e outra coisa que a gente chegou à conclusão até olhando aqui de cima a gente vê se tu for fazer uma média etária do produtor de leite hoje olha não queira errar muito mas está na média dos 60 anos eu acho e 60 anos o produtor também já tem um direito à aposentadoria e se esse produtor inventa e pensa assim para que eu vou ficar das 5 da manhã às 9 da noite trabalhando com chuva sol natal ano novo feriado sem férias sem décimo terceiro e daqui a pouco eu ainda tenho que entregar minha propriedade vou vender tudo vou me aposentar e vou viver minha vida um pouco porque se não daqui a pouco eu estou com o pé na cova e não vive nada então é uma realidade que daqui a pouco onde é que vai ter produção de leite eu acho que é uma questão de também de ver sem contar que nós produtores que tiremos nota alta já não sejam mais também considerados segurados especiais vamos ter que começar a contribuir também como autônomo olha onde é que está a nossa situação pagando para trabalhar e ainda vamos ter que contribuir por autônomo porque não somos mais segurados especiais então assim eu deixo o meu pedido aos deputados ao pessoal aí da diretoria que vamos olhar o lado do produtor porque a situação não está boa e nós realmente precisamos tomar algum motivo alguma coisa e é é para ontem isso né porque os nossos financiamentos estão vencendo como já foi colocado aqui e daqui a pouco nós estamos entregando a nossa propriedade que nós herdemos lá de trás dos nossos pais que suaram que a gente veio adquirindo tecnologias adquirindo genética melhorando produção para acabar em nada né então muito obrigado e era isso a minha colocação obrigado obrigado pela recepção hoje que você fez por nós lá seu irmão também esse mesmo elogio para o me deu um branco agora Marce Marcelino e a esposa dele que atenderam nós bem lá na propriedade mostraram tudo lá fico muito feliz por vocês terem recebido nós e agora passou uma palavra para o Della como é que é aqui deixa eu botar o óculos está feio Dejalma Darela é outro agricultor Dejalma Darela é isso? produtor do lactocino isso aí mesmo Della Vita está por aí não agora sim agora vai dar boa não produtor não daí agora os dois boa tarde boa tarde a todos boa tarde aos deputados boa tarde a toda mesa e eu queria ser breve aqui e me direcionar especialmente aos produtores de leite que na verdade são essencialmente nossos parceiros deputado eu não sou produtor eu sou proprietário de laticínios então eu represento a nossa indústria e que na verdade quero colocar aqui que a gente não é adversário de ninguém não é antagônico de nenhum setor a gente é parceiro do nosso produtor e que hoje a mesma crise que eles vivem a gente vive junto e eu fico feliz em compartilhar do mesmo ambiente que o professor Spears que para mim é uma pessoa sensacional pelo saber e que as palavras que ele colocou aqui pelos números que ele colocou aqui retratam especialmente o momento que vivemos que é de muita dificuldade para ambos os setores daquilo que vocês vivenciam lá a gente vivencia na indústria eu falo porque o setor de campo é minha responsabilidade lá na empresa e eu me preocupo bastante junto com a nossa equipe técnica do que que vai ser para frente como é que vamos transcorrer para o futuro e que quando a gente toma a decisão de que ou o preço vai baixar ou a gente tem que fazer algum ajuste não é por perversão não é por maldade não é por pensar em fazer algum tipo de sacanagem é porque a gente tem que equilibrar as contas é porque a gente tem que manter as contas em dia a gente tem muita responsabilidade no que a gente faz lá a gente tem que ser muito criterioso e a gente não é um condicionador do mercado a gente é um transformador do produto que chega e vender para frente e hoje com esse mercado aberto que o governo federal nos colocou hoje numa sinuca de bico em abrir as fronteiras em aumentar em 300% a importação isso nos colocou em uma situação muito delicada em que tu chega de uma semana para outra o preço baixa a 2 reais 3 reais e que aí assim essa cobrança de vocês de que tem que ter uma previsibilidade eu não acho ela ilegítima eu acho ela muito legítima só que a gente não tem como fazer um preço no início do mês e dizer para vocês lá no final do mês que o preço é o mesmo pois se baixou 4, 5 reais e aí a gente vai sustentar isso como no nosso caixa e assim alguém que me sucedeu aqui o Frank ele mesmo disse que indústrias quebraram e nesses 27 anos como diretor da indústria fui um dos fundadores eu presenciei esse momento de indústrias quebrarem de produtores sofrerem por não receberem de passarem natal sem dinheiro eu me lembro disso então assim a nossa responsabilidade o nosso compromisso é muito grande é uma é uma uma situação que a gente fica chateado fica muito é um peso muito grande nas nossas costas também só que a gente também se coloca no pensamento de vocês porque na casa de vocês tem estrutura tem animais tem família tem sucessão tem muitos sonhos que a gente sabe que tem e a gente tem muita responsabilidade nisso e agora eu queria só fazer alguns comentários para os deputados e agora direcionado aos três que estão aqui deputados a Santa Catarina não não permite que se tenha uma lei ambiental igual do Mato Grosso do Sul nós não podemos estar abaixo de uma lei ambiental igual a eles o produtor não pode passar a exercer esse mesmo tipo de cobrança o produtor nosso ele precisa ter uma defesa na imprensa em que o produto dele tem que ser valorizado onde uma ONG vai fazer um vídeo esdrúxulo e de dizer que a vaca sofre maus tratos a vaca sofre tortura por parir em que uma um maluco de um ator global vai lá e faz uma barbaridade daquela e coloca o nosso produtor em situação ridícula então a gente precisa desse tipo de defesa a questão fiscal que o próprio produtor acabou de falar de ajudar porque quando ele tem um faturamento muito alto a DAP deles não se enquadra mais e ele perde o direito a financiamento então são essas defesas são essas condições que o nosso produtor precisa precisa de voz potente e que vocês tem nós não temos e eles também não enfim era isso que eu queria falar era só isso que eu queria pedir e que vocês de fato tem todo o meu respeito muito obrigado obrigado pelas palavras sempre é bom ouvir os dois lados parabéns agora queremos ouvir o vice-presidente Ademar Della Justina neste ato representando o presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina da FAESC Zeferino Pedroso Zeferino Pedroso com a palavra boa tarde a todos primeiramente eu gostaria eu estou representando a Federação da Agricultura nesse ato e também o sindicato mas gostaria de dizer ao queria primeiramente cumprimentar os nossos deputados Zé Milton grande parceiro Oscar Gutz vounei nosso conterrâneo aqui da região esses três que fazem parte da Comissão da Agricultura e mais quatro deputados se eu não me engano que olhem com carinho a nossa reivindicação e dizer que a Federação da Agricultura se coloca à disposição em nome da Comissão da Agricultura para tudo que precisar isso é o recado que o Zé passou se for para ir Brasília nós já fomos Brasília muitas vezes questão da suinicultura e vários assuntos questão do Fundo Rural que falou aqui o Vanildo nós já tivemos em Brasília cinco anos atrás quando se pagava 2.3 de Fundo Rural que nós colocava o seguinte quando você entrega uma carga de suíno é 2.3 que você paga de INSS e só 0.2 do Senar então aquilo dói porque mesmo sabendo que nem o pessoal do leite hoje pagar 1.5 ah voltou conseguimos reduzir conseguimos um diferencial para aquele que tem empregado que é 0.2 se quer pagar o 20% em cima da folha ele tem uma opção mas 1.5 nesse momento que você tira 100 litros de leite e ainda pagar 1.5 é doído aqui colocava também ah por que não aposentar isso é uma reivindicação lá de trás há 24 anos que nós já estamos no sindicato nós já indicávamos assim o produtor devia se aposentar por que ele contribui por que não o mínimo o salário mínimo mas daí para cima ia incentivar os prefeitos arrecadar mais o produtor sempre tirar com nota que agora já é uma obrigação ninguém consegue mais escapar então quero dizer a Cristiane o que ela falou aqui é verdade ela recebe uma assistência técnica do Senar nós temos três grupos aqui nos três municípios um do peixe José Milton é muito conhecedor um de peixe um de agora iniciou de recria de gado de engorda o outro do leite que eles têm os dados o que ela falou aqui é a realidade a gente sabe que hoje a gente buscou a tecnologia para a nossa região que ela chegou o robô chegou aqui e esse pessoal que tem gado semi-preso ou preso ele está com 30 centavos de certeza de prejuízo nós já fizemos campanha no passado quando era só o pessoal da IPAGRE aqui sabe muito bem o sistema voazã quem tem ainda o sistema voazã ele consegue se escapar mas no passado nós fizemos uma campanha para aqueles que tinham gado de pasto ele reduzir a ração dar uma ração mais minerada então talvez é isso que temos que fazer é uma opção você não forçar tanto com ração vamos diminuir o leite um pouquinho para porque não adianta a oferta e procura sempre manda isso todo mundo sabe o que está incomodando essas importações então assim aqui o Vanderlei que substitui o Colato quero dizer assim na FEAGRO a DIR o presidente está aqui quero dizer assim eu andei desde as 3 horas com o Colato secretário de agricultura me propus a andar com ele para mostrar a FEAGRO mostrar os produtores e ele saiu muito contente daqui da região uma região que nós se preocupemos em fazer a sucessão dos nossos filhos aquilo que o Vanildo falava ele pegou a propriedade do pai tantos aqui que pegam a propriedade do pai e hoje está numa sinuca Grão Pará tem uma produção de fumo o Juca sabe tem uma encosta lá que produz muito fumo mas quantos que já deixaram do fumo e foram para o leite e eu agora escutei produtor dizer assim ai se eu tivesse ficado no fumo agora ele vai ter que mudar tudo não é assim Adriano também sabe quantos produtores nesse momento reclamando que diz assim quando é que nós vamos sair dessa situação eu sei que não é de um dia para o outro não adianta sair daqui e pensar que semana que vem está tudo resolvido não nós temos uma comissão que eu acredito no deputado Vonney no Zé Milton no Oscar Cruz e o Altair ele não pôde estar presente a mulher dele está no hospital ele me passou a mensagem mas eu quero dizer assim parabéns a vocês que vieram aqui e temos que falar aquilo que sente nosso produtor tem que falar porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum então é muito bem vinda a vinda de vocês aqui essa comissão da agricultura o Vonney já me falava ainda ontem estava na festa sentado com ele ele me falava temos várias medidas para impor Zé Milton também falava a Federação da Agricultura também já tem a CNA mas tem que chegar no chefe maior as federações estão trabalhando em cima não é só uma é todas as federações que o problema é sério porque o produtor dizendo assim ah o custo baixou 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 a ureia baixou um pouco o custo mas aquilo que ele está tratando hoje ainda para as vacas é a ureia ainda de 300 real e o adubo teve de 270 280 então ele está descapitalizando aquilo que ele tinha então é muito sério a situação do leite eu nunca vi uma situação tão agravante devido claro e a gente coloca sempre o produtor a produzir mais a qualidade então eu acho que a comissão vai ter que trabalhar muito exigir qualidade desses outros países que está vindo esse leite em pó porque Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul eu duvido que tem mais sanidade em qualidade de produto todo produto é muito fiscalizado muito fiscalizado você tem que produzir com eficiência com qualidade porque senão não vai exportar o consumidor não pega agora de lá para cá como é que está vindo vou nem falar para onde temos que fazer fazer vista agora para ver como é que está vindo então é isso que a gente vai acreditar nessa comissão para que eles tentem fazer o máximo em tudo porque eles tem o direito de fazer e levar essa mensagem lá em cima para o nosso nosso presidente como diz o outro vamos enrolar as bandeiras a gente sabe que está complicado nosso Brasil está complicado agora tem que exigir ele tem que entender que o nosso agro bota na mesa do consumidor daquele que come a comida todo dia e não é só a comida não tem nada que não vem do agro se não fosse o agro você estaria tudo sem roupa aqui né ou não é o agro produz tudo é a madeira é tudo tudo que produz vem do agro então vamos ergar a bandeira e vamos quando precisar parabéns a que vieram aqui mas nesse momento vocês deputados já estão vindo olhando aqui pessoal saindo porque eles tem que chegar em casa eles tem horário para tirar o leite né mas vieram mas vieram mas eles tem horário eles não tem um dia eu ano passado uma propriedade que botou robô dizia assim de certo agora eu vou ter um dia para ir até na praia porque não tinha né que quem não tem empregado é uma cadeia tirar o leite ele tem que acordar muitas vezes quatro horas cinco horas encerrar sete oito horas da noite é para quem eu sei que todos os três deputados aqui são filhos de produtores tiveram na atividade e ainda eu acho que então eles entendem muito bem quero dizer um recadinho para a fazenda lá para o rapaz que eu esqueci o nome nós estamos tantos produtores recebendo essas notificações declaração para declarar o imposto de renda quero dizer quantos anos faz que está cento e quarenta e dois mil e setecentos por CPF é uma vergonha isso aí é uma vergonha porque devia estar em quinhentos mil ou quatrocentos até ali está livre da declaração do imposto de renda de renda não hoje está sendo notificado é igual a DAP a CAF está ali em quatrocentos nós lá cinco anos atrás já pedimos para que fosse um milhão para se enquadrar nos programas de governo mas está aí quatrocentos é só você produzir um pouquinho já não entra mais no programa de governo então tem que aumentar esse valor e eu acho que a fazenda tem que olhar com carinho porque um produtor que que produz só cento e cinquenta litros de leite por dia ele já cai na malha fina do imposto de renda o que é isso é uma vergonha é uma vergonha esse esse número eu não sei quantos anos eu penso que já está quinze anos nesse nesse valor eu quero que tu leve o recado a fazenda a gente já teve na fazenda o deputado Zé Milton o Ronei que leva esse recado a fazenda está em cento e quarenta e dois mil porque não deixa o produtor liberado pelo menos até quatrocentos mil não fazer a declaração do imposto de renda ele está ele está trabalhando com nota ele está tirando com nota mas declarar o imposto de renda ah ele tem que equilibrar se ele não pegou todas as notas de compra e venda hoje nós temos o produtor aí com valores alto achava que não não via essa fiscalização mas veio então mas o valor é muito baixo eu me refiro é o valor o valor é muito baixo então gostaria de passar esse recado que a fazenda aumentasse esse valor para o pequeno produtor não cair na notificação quero fazer um pedido também aos deputados dia 5 de maio nós estávamos num seminário de piscicultores do estado inteiro lá em armazém e lá eu colocava a nossa federação quem estava lá presente secretário dizia assim nós precisamos um laboratório de precisão aqui no sul vocês veem que nós não temos um laboratório vai fazer um análise de peixe ou de mastite ou do que for nós não temos um laboratório tem que ir para São Paulo tem que ir para Porto Alegre tem que ir para tudo lugar distante então aqui eu colocava um desafio a vocês aí eu pedi um laboratório lá para eles que fosse um laboratório da piscicultura armazém é a capital do peixe porque produz muito ela se considerou uma capital da tilápia e daí eles dizem que está em andamento mas precisamos um laboratório de precisão porque vocês sabem aqueles que tem suíno que tem leite dá um probleminha numa vaca com mastite você muita vez pega e joga aquela bisnaga que não vai fazer nada você está jogando um dinheiro fora e se você tem um laboratório mais próximo você faz um exame e daí você vai jogar aquilo que precisa na suínocultura não é diferente é também dá uma diarreia dá qualquer coisa nos leitão ou no suíno também se você fizer uma análise você vai jogar um antibiótico ou aquilo que for jogar ele vai pegar com vontade São Ludigero capital do ovo do deputado da terra do deputado capital da postura quando tem um problema se tiver um laboratório perto quanto facilita porque quando vai um exame lá para fora e até ele chegar demora e se você tem perto eu já tive problema de pegar o veterinário e ir lá em Porto Alegre levar um leitão para fazer o análise para ser mais rápido então vocês vêem muitas vezes o custo pode baixar mas tendo um laboratório mais próximo então eu desafiei aqui já falei para o Vanderlei que isso foi um pedido ele disse não, está andando aquele laboratório mas nós vamos ter que apertar porque vocês diminuem custo é um laboratório até para saber o resultado do seu leite os laticínios que coleta mas por que você não coletar também uma amostra e lá tirar a incerteza ou a certeza se você esse leite está com como o laticínio fala nós temos que se antenar um pouquinho mais eu tenho certeza que esse laboratório ele vai ser de uma utilidade muito grande porque nós estamos muito distante eu acredito na comissão da agricultura acredito a federação o Zezo disse assim Demar passa para a comissão da agricultura e para os produtores o que eles precisar nós vamos lá se for preciso para ir lá em Brasília vamos sim vamos vamos fazer uma turma de produtor do estado inteiro presidente do sindicato aqui o Silvestre nós já fomos e unir as federações e vamos lá para nós tentar mudar esse quadro obrigado Oscar Gutz por essa audiência pública ela é muito válida agora eu acho que o produtor tem que vir aqui falar aquilo que sente sim obrigado a todos pessoal vamos passar a palavra agora para o senhor presidente do sindicato dos trabalhadores rurais do braço do norte o Adriano Chirov agora acertei boa tarde boa tarde a todos quero cumprimentar a mesa já mencionada aí por todos e principalmente os agricultores que aqui vieram quem está aqui pensando que tem que embora tirar leite quero ver não vamos demorar não vamos demorar muito gente o pessoal tem que trabalhar senão as vacas não mas eu quero agradecer o convite que a gente fez vocês atenderam encheram aqui dias atrás o próprio secretário Adir dizia será que vai dar gente rapaz do jeito que está vai dar sim a gente sabe eu sou também tenho propriedade lá com produção de leite e quero dizer que eu sou mais um que produz o líquido mais barato vendido no Brasil vocês sabiam disso que é uma água aqui ó vai ali no bar comprar pra ver então aos deputados que aqui estão a todas as nossas lideranças nós temos que como diz o Spice a produção ela está andando já de lado né mas o consumo também e o que que nós vamos ter que fazer tentar baratear mais ainda vocês viram pra manter a nossa produção vamos ser eficientes pra poder sustentar a nossa atividade mas eu acredito que as ações a serem tomadas vão sentir ali na frente logo algum resultado como o Edmar falou da FAESC quero agradecer a presença aqui do vice-presidente da FETAESC o Luiz que pra quem não sabe é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina né que defende já há mais de 55 anos toda a nossa classe e sempre houve esses altos e baixos em todas as atividades mas a gente sempre teve onde recorrer na hora que não podia hoje todo mundo tem informação na mão mas há tempos atrás isso não acontecia e essas entidades tem muito contribuíram muito com todas as atividades rurais no Brasil então quero agradecer mais uma vez a a Comissão da Agricultura por trazer essa audiência pública e quero parabenizar a todos que aqui falaram e externaram a sua opinião a Cristiane muito bem falou né da dificuldade de a gente poder fazer a nossa administração da propriedade mas existe uma lei que que obriga os laticínios a dizer o preço até o dia 25 do mês que está recolhendo mas no Brasil muita lei se faz e poucas leis se cumprem então vamos batalhar por isso também muito obrigado e uma boa tarde a todos pessoal para nós encerarmos né sei que de repente demorou né mas nós só temos a agradecer a vocês produtor de leite agricultor Ipagre, Sidasque imprensa sindicato todos a todos nossos deputados que participaram aqui e dizer para vocês não percam a esperança não desanime nós somos fortes nós todo mundo somos fortes eu sei que é difícil que todos vocês sabem que não é fácil mas a esperança é a última que more você vai desistir de mexer com o leite vai fazer o que vai deixar a sua propriedade lá todo investimento para iniciar uma outra coisa então é é difícil então segurem vamos lutar eu não sei se vocês confiam em nós políticos não sei se vocês confiam mas eu sou uma pessoa que não desisto eu vou contar uma história bem rapidinho da nossa cidade eu fui prefeito duas vezes quer dizer uma e um ano e três meses que eu renunciei para ser candidato a deputado que eu sou deputado agora pela primeira vez nós temos uma história de um viaduto de um elevado porque a nossa cidade a BR corta por dentro bem certinha 18 mil habitantes metade da cidade para cá e metade para lá aí quando eu fui candidato em 2016 a turma já tinha clamado isso há muitos anos aos políticos e tinha um projeto um túnel enfim e aquilo nunca saiu do papel aí quando eu me elegi eu comecei a pegar aquele projeto e fui correr atrás a DENIT deputados e aí a turma dizia assim mais um que vai perder o tempo dele era um livrão assim ele já está bem gasto ele vai acabar de gastar ele e a obra não sai e na época tinha as ADR nas regiões e esse projeto foi feito por ali na época pagaram isso há 12 anos atrás 13 eles pagaram esse projeto mais de 100 mil e aí eu fui com esse projeto um dia cheguei no governador Jorginho Mello em Brasília na época ainda deputado federal aí ele disse para mim Oscar não perde teu tempo com isso aqui vai lá no DENIT te informar isso aqui está fora do padrão isso aqui eles não vão mais aceitar beleza aí eu fui lá no DENIT o cara disse não, não aceitei mais porque era um túnel ônibus grande não passava mais caminhão grande não passava porque o projeto já era muito velho e o DENIT não aceitava do FUCA ainda do FUCA aí eu disse tá, mas o que vamos fazer então? não, você tem que fazer um novo projeto alguma coisa assim mas nós temos que fazer nós temos que fazer um novo projeto isso é coisa do DENIT e vocês sabem que quando se fala de DENIT a lida não é fácil daí eu fui de novo falar com o Jardim Velho o que que dá pra fazer ele disse eu vou lá na tua cidade eu vou lá na tua cidade aí ele chegou lá um dia aí eu disse onde é que tu quer esse viaduto elevado porque aquele outro projeto não vale mais nada disse não, vou contigo lá na rodovia e sempre dá muito trânsito né de manhã cedo hora de meio dia e à noite travava tudo aí a turma reclamava que pra cruzar pra um lado e o outro a gente meio barbeiro a gente é pronta as mulheres dirigem meio ó os homens são mais ruins aí o que que deu aí o o Jardim disse eu vou lutar pra conseguir isso aqui isso faz cinco anos tá bom aí foi aí um dia ele veio lá na prefeitura de volta ele disse o teu viaduto aí vai sair tá tu assina a fichinha aqui pra mim mas o elevado o assessor até tá aqui junto ele disse tá mas tu vai assinar a ficha pra ir pro PL que eu já era PL lá atrás disse eu vou porque se ele não cumpriu eu também não cumpro com ele né tá tudo certo eu posso sair a hora que eu quiser aí o que que aconteceu semana que vem vai ser publicado no diário oficial o projeto do viaduto mas será realmente saiu mas o projeto é uma coisa eu quero ver se sair a obra mas graças a Deus ó gente eu corri persisti denite deputados e tá ali pronto o elevado demorou 5 anos mas se nós não tivéssemos começado não tinha nem o início ainda mas a turma me desanimava porque Rio do Sul tem 50 e poucos mil habitantes e Pozzardone tem 18 daí a turma dizia não 70 e poucos tem Rio do Sul tem 50 e poucos mil eleitores né Léo então são 70 e poucos mil habitantes aí a turma dizia mas Rio do Sul que é a capital do Alto Vale não ganhou como é que tu vai ganhar para Pozzardone eu sou persistente e eu consegui agora graças a Deus está pronto e agora como deputado dá para lutar bastante para levar para Rio do Sul e vamos levar também que o projeto já está pronto então nós temos que ter fé nós todo mundo junto unidos os políticos os produtores as empresas com certeza nós vamos chegar lá se você tiver fé eu tenho e para isso eu quero agradecer a cada um cada uma de vocês que se fizeram presente aqui hoje agradecer a esses que já foram embora tirar leite e eu gostaria em conjunto com vocês fazer um gesto agradecer a Deus por permitir nós fazer essa audiência pública com respeito um ao outro transparência gostava que nós em conjunto rezasse de mão dada um Pai Nosso em pé pode ser Pai Nosso que está no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o Pai Nosso que cada dia nos dá hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a Deus Senhor Felipe e o grande cheio que a tentação mais livraram do mal amém pessoal obrigado de coração e não desanime eu sou colono que nem vocês tenho fé puxei muito na teta da vaca que na época que não tinha as ordenhas depois veio as ordenhas de 20 litros baldezinho e hoje vocês alguns devem ter essas ainda os outros já tudo com carossel com robô já com coisas mais melhores então desejo a vocês um bom retorno que Deus possa abençoar cada um e vamos firme que vai dar tudo certo em vez de vender uma novilha uma vaca compra uma que esse negócio vai melhorar bote em fé um abraço a todos magnífic� que ou aluminium e menos muito puxei apareл tinta e menos e menos tinta